Estamos ao vivo Estamos ao vivo Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada, boa qualquer hora Um atraso, um atraso técnico Foi atraso mesmo, gente Aconteceu aí Mas conseguimos sanar Está tudo sanadinho Está tudo bem Então o que eu quero pedir para você É que você se inscreva no canal Seja parte do nosso grupo Seja membro Aqui, R$4,99 por mês Foi o velho da espingarda que atirou nos cabos Vocês acreditam que tem um canal de análise brasileira Que fez uma matéria sobre isso? Sobre o velho? Mostraram lá o velho, cara Meu Deus do céu Cara, que vergonha ali Mas tudo bem Não vou passar o link para vocês não, tá? Eu vou poupar vocês disso Eu passei pela vergonha de fazer isso Então é o seguinte Se inscreva no canal Faça parte do nosso grupo Seja membro R$4,99 por mês Para de beber cachaça Para de apanhar quando chega em casa Com R$4,99 por mês Você fica em casa Fica informado Escuta de tudo Está sempre no top Está sempre ali em cima Ah, é? Está vendo? A nossa emergência aí Não Fica tranquilo Fica tranquilo É isso aí São coisas São coisas que acontecem Por aí Então tivemos esse atraso Vamos botar tudo em dia Hoje nós estamos com o time completo Rafael Machado E Carlos Velasco Para a gente Que nós Como eu falei Começou ontem Está acabando Hoje Hoje não Acabando não A continuação Por quê? Porque nós Aqui nesse período Desde a guerra da Ucrânia Quando nós começamos A fazer essas lives Aqui no domingo E na segunda No domingo Eu faço com o Edson Calazans Por quê? Porque é uma visão É uma visão ampla da coisa O Wellington É jornalista Da TV Pública de Angola Mora na Escandinávia O Carlos Velasco em Portugal Então nós temos Uma visão exatamente Global Do que está acontecendo Global e em loco Dali Da meiuca E o Rafael Machado Diretamente do Rio Grande Do Sul E eu daqui A gente vai dando espetáculos Vai dando Formatando A gente vai lapidando Isso aí E entregando para vocês O melhor Conteúdo Em relação Em relação A Ucrânia A guerra da Ucrânia A tudo que está acontecendo lá Por isso O título de hoje Que está oculto Que está por trás Tudo isso E para isso Antes de qualquer coisa Deixa eu falar para vocês Eu tenho que fazer uma correção Eu tenho que fazer uma correção De que ontem Eu cheguei aqui E falei Atribuí uma fala Ao Scott Ritter Eu atribuí uma fala Ao Scott Ritter Que o Scott Ritter Teria dito O Scott Ritter Teria dito Que A Rússia Não ganha Não elimina Não acaba com a guerra Com a Ucrânia Em 24 horas Porque não quer Eu quero Deixar claro Que não foi Scott Ritter Que falou isso Quem falou isso Foi Paul Greg Roberts Tá Um cara Que é ligado Ao gabinete Dos republicanos Tá Analista Consultor Do congresso Dos Estados Unidos É Um homem plural E que não tem Nenhum motivo Do mundo Pra passar pano Para a Rússia Para nada As palavras deles São incisivas Paul Greg Roberts Fala Gente Vocês deixem De ser tolos Parem de cair Em narrativa Porque se Efetivamente A Rússia Não destrói A Ucrânia Inteira Em 24 horas Alguns motivos Tem E ele Ele Não eu Elencou vários Uma É que a Rússia Enxerga a Ucrânia Como um país Irmão Então a virulência Que teria Que poderia acontecer Excessos Que poderiam recair Sobre a população civil Não acontece Há uma tentativa Muito grande De preservar ao máximo A infraestrutura Se bem que isso Está sendo usado Pelos grupos nazistas Tudo isso Existem vários elementos Na narrativa Do Paul Greg Não na minha Endossando tudo isso aí Que a gente já falou Há muito tempo Como eu falei Como nós já falamos Comentamos aqui Várias vezes Falamos sobre esse assunto As grandes batalhas Que a Ucrânia venceu Foram batalhas Que não existiam Explica isso Houve sim A grande batalha De Kiev Onde os ucranianos Expulsaram os russos De Kiev Logo no começo da guerra Você lembra dessa batalha? Não está lembrado? Não lembra? Sabe por que você não lembra? Porque ela não existiu A Rússia Cercou Kiev Esteve nos arredores Abateu aviões Ou inclusive O maior herói deles Esqueço o nome Do 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 aviador lá Que fazia até demonstrações Com o Skoy 27 pelo mundo Era um grande piloto Mas Foi derrubado No primeiro dia de combate Em cima de Kiev Então É Essa foi a primeira Grande batalha Em Arcov Houve outra Grande batalha Uma grande vitória Esmagadora vitória Da Ucrânia Também não houve Batalha nenhuma Por isso você não lembra E por último Kerson Kerson Então foi cantado Em verso e prosa Por toda a mídia Como A derrota suprema Da Rússia A derrota suprema Da Rússia Que simplesmente Também não aconteceu Eles evacuaram 5 mil peças De artilharia 1.500 blindados 30 mil soldados 75 mil civis Que quiseram ir Ou receber o apoio A ajuda financeira Do governo russo Se retiraram Para a margem Esquerda do Rio Ficaram em uma posição Estratégica melhor E simplesmente Nessa movimentação toda Essa grande batalha Essa grande vitória Ucraniana Não teve uma baixa russa Baixa está tendo na Ucrânia Onde agora Sistematicamente Os escolhidos A caça ao pombo É Os mercenários No sábado Da sexta para o sábado Num prédio 200 poloneses Nada mais 200 poloneses Foram abatidos E mais 100 Em outra cidadezinha Que esqueço o nome também Porque Eu anoto pouca coisa Então é o seguinte Mas provavelmente O Rafael já sabe Já lembra E se não tiver Também pode procurar Não tem problema Não é vergonha Procurar O vergonha É você não saber O que procurar Quando você sabe O que procurar É uma ferramenta De ajuda Então é o seguinte Foram 100 abatidos E a média Ali hoje De mercenários Está assustadora É tipo 200 mercenários Por dia Indo para o saco O que que tem Por trás disso tudo Nós já falamos É um plano muito maior Disso tudo Inclusive Daqui a pouco Nós também Vamos pincelar A situação da China Onde manifestações Estão acontecendo Eu já quero ver A minha aposta Porque eu boto logo Eu pego o volante E assino logo Vamos embora Essa é a minha opinião Se eu quebrar a cara Quebrei Tenho dado sorte Quando eu falo que As grandes manifestações Chinesas Tem muito chinês Por trás disso Por quê? Porque o mundo No formato que está Está ficando interessante Está delícia Está gostoso Para a China E para a Rússia O negócio vai um pouquinho Mais longe O que não vai um pouquinho Mais longe É a cara de pau A canalice A maldade A perversidade A perversidade humana Do Jan Stoltenberg O secretário-geral Da OTAN Da NATO Que inclusive Foi reconduzido ao cargo Que ele está lá Desde 2014 Eles gostam De mandatos longos Eles gostam De democracia De revezamento Do poder Na casa dos outros Eles gostam De mandatos bem longos Já venceu em setembro E ele continua lá em frente E dizendo que Com a narrativa Com a narrativa De que Ninguém pode se curvar Para a Rússia Porque agora Seria uma vitória Da Rússia E a Rússia seria A nova força hegemônica mundial Stoltenberg A Rússia já é A força hegemônica mundial Não adianta Não adianta você E o que essa turma faz? O Zelensky está desesperado Porque agora Era essa nova Essa nova perna Da situação Esse novo Acórdão Acórdão Que houve lá dentro Da OTAN É que morra Até o último ucraniano Mais de fundos Mais de fundos E disse que Dinheiro não é problema Um continente À beira De estar quebrado Com a inflação Nas alturas A TV de Portugal Hoje já anunciou Que a inflação A inflação ainda está longe De alcançar o seu pico A recessão Batendo a porta O desemprego Ameaçando Até onde esse pessoal Acha que vai viver De imprimir dinheiro La Casa de Papel Aquele seriado Passou na Netflix A Casa de Papel É isso que estão Querendo fazer Stoltenberg Do alto Da sua arrogância Escandinava Mal caráter Como boa parte Dos noruegueses são Não gosto de generalizar Mas O papel que eles fazem Pelo mundo Eles são muito bons Para o rabo deles Não para o resto O resto Eles tratam como o resto Stoltenberg Do alto De sua arrogância Faz isso E fala assim Vamos morrer Ucranianos Nós vamos fornecer Armas para vocês Quero saber Até onde isso Fica combinado Com o povo Porque hoje Na Bélgica O negócio já estava pegando Lá os belgicanos E os belgiquenses E não foi pela derrota Da seleção Da Bélgica Absolutamente Mas Sem mais delongas Eu vou passar a bola Aqui Enquanto vou ler O que vocês falam aqui Para um dos dois Eu não sei quem é Eu saio E entra um Eu acho que é o Carlos É o Carlos Carlos A semana passada Estava aí Por aí Viajando pelo mundo Sabe É Estava por aí Mas eu soube Que ele Eu soube que ele Estava em Cuba Eu quero saber Essa história direito Se ele estava em Cuba mesmo Se ele tem um álibi Por estar lá Esse vermelho comunista O que você estava fazendo Em Cuba Confessa Carlos Velasco Boa noite Boa noite Rubão Boa noite Rafael É sempre bom Estar aqui convosco Peço desculpas Por não ter estado Cá na semana passada Olha Boa noite também Aí ao público É Eu Semana passada Estava numa missão Humanitária Estava ajudando Uma Uma refugiada E Bom Agora Tocar de volta Depois dessa missão Humanitária E Feliz da vida Por dar aqui O meu contributo A causa nacional Ok E bom E bom pessoal É Muita coisa se passou Desde então Eu tenho vos acompanhado Dentro das minhas limitações E bom É assim Desde a última semana Muita coisa aconteceu Para começar Eu gostava de falar Um bocado A respeito Da copa Não vou falar Da copa Em termos Esportivos Isso não me interessa Não tenho nada contra As pessoas Sabe Terem aí O seu divertimento Acompanharem A copa Acho só um bocado Mal O fanatismo Que isso gera Em determinadas pessoas Inclusive Alguns comentários meus Despertaram Uma tal onda De ódio Mas eu não vou falar Sobre isso Ok Eu compreendo O pessoal anda chateado E precisa extravasar De alguma maneira Preferia que extravasassem Não em cima de mim Mas tudo bem Olha Passou É Em relação A copa Pessoal Eu Só queria dizer Uma coisa Já há muito Tempo Que eu tenho Notado Que Muitos movimentos De desestabilização Em várias nações Começaram Logo A seguir A esses Eventos Esportivos Como por exemplo A copa Ou as Olimpíadas E Bom O rol De Coisas Estranhas Que aconteceram Durante Ou depois Desses eventos É bastante Grande Eu vou aqui Citar Só alguns Não digo Que haja Aqui Uma relação De causa Consequência Mas simplesmente Que é algo Que as pessoas Deveriam Estudar Ou pelo menos Os especialistas Deveriam Estudar Com maior Atenção Pois Talvez Esses eventos Sejam Uma porta De entrada Para Determinado Tipo de Propaganda Que se aproveita Também Daquilo que a gente Espera Em termos Humanos Quando existe Esse tipo De evento Numa Nação Onde eu quero Chegar A gente não pode Esquecer uma coisa Que quando Uma olimpíada Acontece Num país Numa cidade Uma copa Do mundo Normalmente Temos Antes E durante Esses eventos Uma euforia Generalizada E depois Com a conclusão Desses eventos Aqui Uma espécie De vazio Afinal Isso não muda A vida de ninguém Voltamos todos A normalidade E ficam As contas Por pagar Normalmente E quase sempre A gente vê Aí depois Os escândalos Financeiros E tal Que são muito Evidenciados Pelos jornais Enfim No Brasil Para começar Tivemos O caso Da Copa do Mundo Em 2014 Logo a seguir Começa A Lava Jato Tivemos As Olimpíadas Em 2016 Pouco depois Vem o impeachment Mas Vamos estender Isso um bocado Ao mundo Em 1980 Sem ir Aos primórdios Das Olimpíadas E da Copa do Mundo E eu acredito Que vai Quando esses eventos Começaram Se existe Alguma relação Entre Esses eventos Políticos E esses eventos Esportivos Isso é recente Não é algo Que começa Logo no início Desses eventos Mas Por exemplo Se a gente for ver As Olimpíadas De Moscou Em 1980 Pouco depois Pouco depois Temos o estranho Falecimento Do Brezhnev E que foi Seguido Também ali Mas só estou citando Aqui um exemplo Outro exemplo Foi a Coreia do Sul A Coreia do Sul A Coreia do Sul A Quinta República Acaba em 87 Um ano depois De terem acontecido Os Jogos Asiáticos Patrocinados Pelo Comitê Olímpico Internacional E um ano antes Das Olimpíadas De Seul Na Itália A operação Manipulite Manipulite Começa Pouco depois Da Copa do Mundo De 1990 No Brasil Já demos o exemplo Na Ucrânia Em 2012 Houve a Eurocopa Que foi Um evento Realizado Simultaneamente Na Ucrânia E na Polônia Em 2012 A Eurocopa No fim de 2013 Temos aí O Euromaidan E agora A gente está vendo O que está acontecendo No Catar Eu não estranharia Que esses eventos Levando em conta O estado de espírito Que eles Despertam Nas populações E depois também A frustração Por causa do vazio Com o fim do evento E desses eventos Que também são eventos Que a gente sabe Muito bem Que sempre Dão aso Espaço A determinados Abusos Em termos Em termos de Orçamentos Desvio de dinheiro Influência política Tudo isso Pode estar sendo Utilizado Na história Recente Para determinados Fins Que transcendem O esporte em si Eu penso Que vai Algo que A gente deveria Dar atenção Mas de qualquer forma Ainda que não exista Correlação Uma coisa é certa Ultimamente Esses eventos Esportivos No mundo Têm dado Muito azar Portanto Olha Ainda que seja Para evitar O azar E o mal Olhado Mas vale A gente Nunca mais Querer Sediar Nenhum Desses eventos Para evitar Outras Primaveras Impeachment Etc Pois tudo Que não precisamos É disso De outra De outra Perspectiva Também eu digo O seguinte Em relação Ao que foi Ao que foram As Olimpíadas No Brasil E também A Copa do Mundo Olhando Hoje Para a nossa Situação Eu Sem querer Aqui parecer O velho Do restelo Mas eu digo É O seguinte É Deixa-me ver Aqui Pois eu tenho Esses dados Olha Nas Olimpíadas Nós gastamos 13 bilhões De dólares Do erário E na Copa do Mundo Gastamos 15 bilhões De dólares Eu Pessoalmente Preferia Que esse dinheiro Tivesse sido Gasto Em coisas Como por exemplo Olha Atrair a Intel Para fazer Uma fábrica De semicondutores No Brasil Acelerar O programa De construção De submarinos Especialmente O submarino Nuclear Dotar o Brasil De um sistema Antimíssel Talvez Construir Ali Olha Mais umas Quantas Usinas nucleares E esperar Até o dia Em que Fossemos Uma nação Realmente Próspera Com uma renda Per capita Semelhante A dos países Considerados Países de primeiro mundo Para Olha Gastarmos Com um evento Desses Acho que Gastamos Prematuramente Havia Havia Outras Prioridades Isso Não Engrandeceu O Brasil Muito Pelo Contrário Causou Nos Foi Frustração Especialmente No caso Da Copa Do Mundo Onde A gente Tem Tanta Tendência A Considerar Que O Futebol É Uma espécie De Símbolo Nacional E Bom Aquele 7 a 1 Acabou Mostrando O reverso Da medalha De dar Tanta importância Ao futebol E É uma Coisa Sem querer Aqui Desfazer O Futebol Brasileiro Jogadores Brasileiros A gente Não pode Esquecer Que O Brasil Foi grande No futebol Numa época Em que Também A Europa Estava Bastante Digamos Assim Desfalcada Por causa Dos efeitos Da Segunda Guerra Mundial O Brasil Teve Ali Uma espécie De janela De tempo Com o Talento Dos seus Jogadores Conquistamos Ali As três Primeiras Copas Do Mundo A primeira Copa Do Mundo Eu penso Que foi Muito Importante Para o Brasil Não Nego O Significado Simbólico Porque Num Mundo Que Até Então Ainda Era Muito Dominado Pela Eugenia Uma Seleção Como a Do Brasil Ter Vencido A Primeira Copa Do Mundo A sua Primeira Copa Do Mundo Foi Algo Que Deu Muita Confiança Aos Brasileiros Mostrou Que Afinal Olha Nós Conseguimos Ser Campeões Não Precisamos Ser Arianos Achar Uma Raça Pura Para Conquistarmos Um título Tão Importante Num Esporte Coletivo Mas Bom Passado Isso A gente Tende Relativizar Esses Ganhos Foi Bom Na Altura Nos Deu Confiança Na Altura Mas Olhamos Para o Futuro Eu Penso Que Olha Daqui A 100 Anos É Bem Provável Que A Nação Que Vem Até Mais Títulos Mundiais Na Copa Do Mundo Seja Nigéria Considerando Fator Demográfico E Também A Formação Ou melhor A A A Sociedade Nigeriana Que Eu Acho Que Vai Estar Num Estágio Que Privilegia Bastante O Futebol Entre Os Jovens Que Não Tem Outras Grandes Saídas E Será Que Daqui A 100 Anos Se A Nigéria Por Acaso Vier A Ter Oito Copas Do Mundo E O Brasil Só Cinco Nós Seremos Menos Por Causa Disso Eu Acho Que Não Ok Até Porque Eu Olho Para As Grandes Potências Do Mundo Hoje China Rússia Estados Unidos Nenhuma Tem Uma Ou seja Eu Não Estou Aqui Desmerecendo O Futebol Nem Dizendo Que Não Devemos Ter Alegrias Com Futebol Mas A Gente Também Não Deve Entrar Sabe Numa Onda De Demasiada Importância Disso Porque É O Revasso Da Medalha E Bom Quando Houve A Copa Do Mundo No Brasil Aquele 7 A1 Eu Lembro Muito Bem Que Fizeram Muita Gente Começar A Questionar Nacionalidade Brasileira A Questionar O Nosso Valor Etc O Que Eu Achei Absurdo Quer dizer Só Por Causa De Um Jogo Onde A Seleção Alemã Ganha De 7 A 1 A Gente Agora Não Vale Nada Meu Deus Do Céu Que Fiquem Os Alemães Com Todos Os Títulos Do Mundo E Olha Nós Que Fiquemos Com As Indústrias Deles Eu Fazia Essa Troca Na Hora Bom Dito Isto Queria Agora Passar Um Bocado Para o Mundo Mas Eu Vou Só Falar Um Bocadinho Para Passar Para o Rafael Machado Para A gente Poder Bater Uma Bola Aproveitando Aqui Que Eu Falei Futebol E Tornar Live Dinâmica Em Relação O que Está Acontecendo No Mundo Pessoal Hoje Eu Ouvi Que O Ministro Dos Negócios Estrangeiros Da Zuglou Ele Anunciou Que Amanhã Vai Se Encontrar Em Bucareste Com Os Ministros Dos Negócios Estrangeiros Da Suécia E Da Finlândia Justamente Para Discutir A Questão Da Entrada Desses Países Na OTAN Isso Aqui Me Chamou Atenção Para Um Fato Que Eu Gostava De Frisar No Meio Dessa Confusão Toda Que É O Seguinte A Torquia Tem Sido Extremamente Hábil Em Usar A Sua Pertença A OTAN Para Barrar A Entrada Da Suécia E Da Finlândia Nessa Organização De Forma Que A Turquia Esteja Em Posição A Conseguir Tanto Dos Países Membros Da OTAN Como Da Própria Rússia O Máximo De Benefícios Eu Acredito Que O Governo De Ankara Ao Mesmo Tempo Que Tenta Arrancar Dos Países Que Mais Querem Entrada Da Suécia E Da Finlândia Na OTAN Ao Mesmo Tempo Que Faz De Tudo Para Aproveitar Para Que Para Pedir O Máximo De Benefícios Materiais Desses Países Em Troca De Considerar A Entrada Deles Eles Estão Utilizando Esse Processo De Procrastinação Para Barrar A Entrada Desses Países Na OTAN Para Conseguirem O Máximo De Benefícios Da Rússia Também Há De Certeza Que Na Minha Opinião Um Acordo Tácito Entre A Turquia E A Rússia Em Benefício Da Turquia Para Turquia Barrar A Entrada Desses Países Na OTAN Enquanto A Turquia Fazer Esse Mesmo Jogo Com Os Países Da OTAN Portanto Vai Eu Acredito Que Aqui Temos Mais Uma Demonstração Do Quanto A Diplomacia E A Política Dos Países Ocidentais Está Nas Mãos De Gente Completamente Inepta Que Tá Sendo Completamente Enganada Pelos Turcos E Por Outro Lado Bom Temos Aqui Uma Demonstração Do Quanto A Turquia Que Já Foi O Homem Doente Da Europa Tá Agora Numa Fase Ascendente E Tem Utilizado A Sua Sabedoria Em termos De negociar Com potências Externas Para obter O máximo De vantagens E Bom Temos Aqui Também Uma Prova Do Quanto Os Russos Têm Conseguido De Alguma Maneira Se Introduzir Dentro Do Seio Da OTAN Para Criar Uma Divisão Dentro Do Seio Da OTAN E Conseguir Imobilizar Essa Instituição Sem Bater De Frente Com Ela Também Gostava Aqui De Dizer Algumas Coisas Em Relação Ao Que Está Se Passando No Cazaquistão Antes Antes Passar Aqui Para Rafael Machado Eu Vi Muita Gente Aqui É Quase Que Acusando O Presidente Do Cazaquistão O Tokayev De Ter Traído A Rússia Eu Eu Não ponho De lado A Hipótese De Que Exista Uma Traição Mas Levando Em Conta A Tradição Daqueles Povos A Forma Como Eles Fazem Política E Também A Forma Como Moscou Tem Conseguido Coordenar As Suas Ações Com Outras Nações De Forma A Não Bater De Frente Com Autã Mas De Alguma Maneira Neutralizar Autã Eu Acredito Que O Tokayev Está Fazendo Um Jogo Extremamente Hábil Em que Ao Mesmo Tempo Que Dá Impressão Ao Ocidente Que Ele Está Se Virando Para Ocidente E Está Se Virando Contra Rússia Ele Mais Não Faz Do Que Desagradar Desagradar Em Teoria A Rússia Mas Apenas Em Palavras Quando Materialmente Não Está Fazendo Nada Contra Rússia Mas Ao Mesmo Tempo Isso Isso Sim Um Grande Problema Passar A Palavra Europa Como Até Comentaram Aqui No Chat O Tema Ele É Geopolítico Também Então Ele Tem Uma Série De Implicações Interessantes Porque O Esporte Isso Na Verdade Desde Sempre Desde Da Antiguidade Grega Ele Tem Uma Dimensão Que É Política Em Relação A Esses Fatos Que Tem Acontecido É Interessante Que O Catar Foi Um Dos Poucos Países Árabes Que Não Sofreu Nada Com A Primavera Árabe Na Verdade Até Na Arábia Saudita Houve Tentativas De Protestos Que Foram Sufocados No Bahrein Também No Bahrein Teve Um Pouco Mais De Agitação Na Verdade No Bahrein Foi A Única A Única Tentativa Ali De Sublevação Na Na Época Das Primaveras Árabes Que Parecia Que Não Era Apoiado Pelo Ocidente E Aí A Repressão Foi Completamente Apoiada Pelos Estados Unidos E Seus Ali Ali No Bahrein Eram Siítas Que Estavam Tentando Derrubar O Governo E Isso Não Interessava O Ocidente Agora O Catar Ficou Completamente Incólume Em Relação A Isso É Um País Muito Peculiar Uma Parte Considerável Da População É De Trabalhadores Migrantes Coisa Do Tipo 30 40 Por Cento Da População Não É Catare São Indianos Paquistaneses Etíopes Etc Então Existe Esse Elemento Do Fluxo Grande De Pessoas Saindo E Entrando Ao Mesmo Tempo É Um Regime Bastante Vamos Colocar Nesses Termos Sem Juízo De Valor Repressivo No Âmbito Dos Costumes E Da Moral E Está Vendo Um Influxo De Turistas De Gente Maluca De Novidades E Essas Coisas Quando Bombardeiam Um País Tudo De Uma Só Vez Pode Deixar Para Alguns Setores Da População Seja Para Juventude Ou Seja Para Outros Setores Uma Sensação De Que O Mundo Lá Fora É Muito Melhor Do Que O Mundo Ali Dentro E Eu Não Sei Efetivamente Como Que É A Política Do Catar Em Relação A ONGs Porém Esses Grandes Eventos Eles Não Acontecem Isolados Tal Como Existe Ali A Penetração De Uma Série De Empresas Coca Cola Adidas E Por Aí Vai Qual Que É A Atuação De ONG Junto A Copa Do Mundo Etc Etc E Essas ONGs Vão Fincar Raízes Ali Vão Estabelecer Sede Ali Então Como Carlos Está Comentando De Fato Para Aquele País E Para Aquela Região Tal Como Tem sido Costume Talvez Essa Copa Do Mundo Gere Algumas Dores De Cabeça Para O Governo Nos Próximos Anos Outra Coisa Interessante Em Relação A 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 rechame da seleção da Alemanha, da seleção, por exemplo, também do País de Gales. Na verdade, uma série de seleções mais preocupadas com utilizar o evento para propaganda do que para, de fato, disputar um campeonato e participar no elemento efetivamente desportivo. A gente tem visto isso acontecer não só nesse âmbito politicamente correto e hoje aconteceu uma coisa impressionante, uma coisa hilária, porque no jogo Portugal e Uruguai entrou correndo, invadiu o campo um doido, mas evidentemente não é um doido doido, tipo esse que a gente encontra em praça, morando na rua, mas aquele tipo de doido pago. E aí a televisão não mostra ao vivo, porém a internet, depois o pessoal joga na internet. O cidadão entrou carregando uma bandeira LGBT, uma camisa na frente escrito Salve a Ucrânia, atrás, respeitem as mulheres iranianas. E eu já tinha comentado isso, porém, aí depois um camarada chamou a atenção, o cidadão tinha tatuado na panturrilha um mapa da África, né? Bem, é um cidadão branco como um dinamarquês, com uma tatuagem do continente africano. Isso é muito comum entre o pessoal que apoia o Black Lives Matter, então o cara era... E ainda estava com a camisa do super-homem, do super-homem. E do super-homem, né? Era um globalista total. O cara era um outdoor... O cara era uma vitrine, um outdoor de propagandas megacorporativas e globalistas, né? De modo geral, botando aí um termo que resume bem isso tudo. O cara ali, ele estava apoiando todas as pautas do momento. Tem uma série de memes sobre isso, né? Do pessoal com a mascarazinha, que toma vacina e que é pró-Ucrânia e é pró-Taiwan e apoia as manifestações no Irã. O cara compra todo o pacote de pautas cujo apoio demonstra virtude, né? E que são as pautas autorizadas, né? E essa autorização, ela é simbolizada pelo fato de que celebridades hollywoodianas vão a público para demonstrar o seu apoio. Então, por exemplo, aleatoriamente, sei lá, a Angelina Jolie faz um tweet apoiando as mulheres iranianas, enquanto o Tom Hanks faz um... grava um vídeo em apoio ao crânio, etc. Então, isso aí serve para mostrar que pessoas respeitáveis e renomadas apoiam essas pautas e, portanto, você, cidadão comum que não lê nenhum livro, não assiste nenhum documentário, que não se informa de maneira alguma sobre esses eventos, você tem ali uma figura de autoridade na qual você possa se espelhar e se fiar, porque ser essa pessoa que salva as baleias e que apoia criancinhas na África está apoiando o batalhão Azov, é porque tem bons motivos para isso, né? Então, assim, o cidadão ali... Eu primeiro pensei, pô, o cara gastou um dinheiro do caramba para poder ir para o Catar, para fazer isso, para ser preso. O cara vai ser colocado numa masmorra, tipo aquela daquele joguinho Prince of Persia, né? É um jogo clássico aí do MS2, sei lá, aquele jogo de rolamento de tela que o cara começa já numa masmorra, num calabouço lá na Persia, né? O cara vai acordar, o cidadão ali, quando ele acordar, ele vai ter diante dele ali um abismo, né? Porque tem aquele abismo que você tem que pular para ir para o outro lado com uma gradezinha, né? Então, assim, o cara vai acordar numa masmorra das mil e uma noites, né? O cara gastou dinheiro para isso, eu pensei, não, o cara não gastou dinheiro para isso O cara, evidentemente, foi pago, está sendo pago, está sendo muito bem pago Certamente vai aparecer ali algum advogado, né? Advogado com dupla cidadania, né? Americano-israelense, ou anglo-israelense, ou germano-israelense Ou holandês-israelense, ou norueguês-israelense, ou algo do tipo Geralmente é assim, né? O escritório do cara é, enfim, não vou nem entrar nesse mérito também, né? Mas vai aparecer ali um advogado e o cara vai molhar a mão de alguém, né? Porque sabe como é Os sheiks e emílios não são de ferro também Alguém molha a mão de alguém, aí solta o cara e aí o guarda ali É engraçado que teve uma vez que parece que um oficial indiano Vendeu segredos de Estado para a China em troca de foto de mulher pelada, né? Então, tipo, o advogado passa ali uma revista playboy para o guarda ali Do calabouço do príncipe do Qatar E aí solta o desgraçado do ativista para ele poder fazer isso E ainda pelado na final da Copa do Mundo, né? É por aí que vão as coisas Então, assim, está uma desgraça Está um show de horrores nessa perspectiva do politicamente correto Que me faz pensar o seguinte Imagina daqui a quatro anos Quando esse negócio vai ser sediado nos Estados Unidos Canadá e México O México entra aí de gaiato, coitado do México O México, assim, eu tinha grandes expectativas em relação ao México Por conta do López Obrador Mas eu também já estou começando já a ver que é um país Que meio que está aceitando Que vai virar apêndice do resto da América do Norte Mas que talvez pretenda aceitar isso Porém influenciando a política nos Estados Unidos Através da imigração Mas parece que já desistiu de ter pretensões De se desvincular do destino da América do Norte Para se vincular ao destino do resto da América Central Do Caribe e da América do Sul Que é o que parecia que o México estava se encaminhando para fazer Mas aí isso a gente vai tentar entender E analisar e visualizar ao longo dos próximos 20 anos, na verdade Em relação à Copa do Mundo É impossível não comentar isso Amanhã tem um jogo que vai ser muito interessante Estados Unidos e Irã Né? Esse aí é necessário ver E aí você vê também novamente Como o esporte permite algum tipo de análise Geopolítica e política Teve um escândalo porque no vestiário lá do pessoal da Sérvia Puseram lá uma referência vexatória A Kosovo, né? E aí parece que o escrete sérvio está sendo investigado pela FIFA Etc, etc Porém parece que os Estados Unidos Fez uma divulgação propagandística do jogo do Irã E eles vilipendiaram a bandeira do Irã nessa divulgação Porque tiraram aquele símbolo Que fica no miolo da bandeira do Irã E é o símbolo que representa Alá, né? O símbolo que representa Deus, né? É ali uma... Bem, de modo geral Entre os muçulmanos Uma série de artes São proibidas Por isso que a caligrafia Entre outras artes Foi uma das formas artísticas Mais desenvolvidas nas culturas islâmicas Então ali você tinha uma forma caligráfica De representar Alá, né? De representar Deus E os americanos, os Estados Unidos Excluíram isso Das suas propagandas em relação ao jogo contra o Irã O Irã fez uma reclamação Porque eles consideram isso Uma deformação Da sua bandeira Do seu símbolo nacional Porém Não vai haver nenhum tipo de investigação Ou nenhum tipo de sanção Contra os Estados Unidos Em relação a isso O que pela zilionésima vez Mostra que esse sistema internacional Opera segundo dois pesos e duas medidas E é por isso que se Cinco anos atrás Seis anos atrás Em todos os discursos da Rússia, por exemplo Eles falavam sobre a necessidade de respeitar A ordem baseada em regras Do direito internacional Hoje em dia Quando você vê aí O Putin Ou o Lavrov Falando Os caras estão num discurso Do que do ponto de vista Do direito internacional É terra arrasada No sentido de que Isso tudo é uma farsa Isso que chamam de sistema internacional Ordem baseada em regras É uma fraude É uma farsa Isso tem que acabar Para poder se reescrever Todas as normas Que regem o direito internacional Para que ele seja algo De fato Claro E equânime Que funcione para todos E que de modo geral Não venha com esses mecanismos De pilantragem Porque isso aí é sempre Uma grande pilantragem Bem Saindo aí Dessa questão do futebol E da Copa do Mundo Para outros temas Um escândalo recente Isso Em alguma medida Tem Possíveis implicações Geopolíticas Mas isso ocorre Num outro nível Aqui Das nossas reflexões Sobre elite global Sobre Os costumes Dessas elites globais E etc É o seguinte Existe uma marca Uma Uma brand Da alta cultura Da alta moda Chamada Balenciaga É uma É uma Uma marca Espanhola Se eu não me engano Os itens deles São completamente Horrorosos Porém são caríssimos Né E aí as pessoas Compram Por conta de um negócio Que eu já comentei Sabe sei lá Quantos episódios atrás Ou em outros lugares até Que são as crenças De luxo Né Então o rico Às vezes faz coisas Esquisitas Ou compra coisas bizarras Apenas para mostrar Que pode Mesmo que seja Um negócio horrível É só É uma crença de luxo É um São itens de luxo Que ele faz Que ele usa Que ele tem Só para poder mostrar status Bem Na última É Ô Rafael Deixa eu meter A colher aí Porque senão Depois eu esqueço Eu estou ficando velho Eu esqueço É porque é o seguinte É Essa Balenciaga E outras coisas Outras grandes marcas Existe uma família Na França Que é dona Dessas principais marcas Aí Estão todas Sobre o mesmo teto Né É É o seguinte É O nível de satisfação Que o ser humano Pode ter Com o que o dinheiro Pode comprar Tem um limite Muito baixo O teu estômago É de um tamanho só Tá Você não pode Se entupir Você não pode comer Trinta quilos De lagosta Você não pode pegar Cem quilos Melhor comer Você não pode pegar Dois quilos De caviar E comer Seu estômago É daquele tamanho A sua bunda Só ocupa um lugar Você pode ter Cinquenta carros Mas você só pode Enfiar o rabo Em cima de um A riqueza Não te deixa Unipresente Você anda Num jatinho Particular Que você esqueceu Que custa uma fortuna E o camarada Que tem Cem vezes Um milhão De vezes Menos recursos Que você Mas também Tem uma situação Razoável Vai ali Compre um bilhete Vai aonde quiser Tá Então Essas pessoas Têm uma necessidade Muito grande De ter que fazer Esse diferencial Eles tem que comer Filé de Eles tem que comer Um filé de um boi Que ouve Música clássica É uma sacanagem Pegar um crítico De música E matar Para comer A carne dele É uma sacanagem Então é o seguinte O boi tem que ser Aquele boi Aquele guaidu Caramba Guaidó Eu não sei Se ele é o maduro Ou quem que é É ele? O aguiu É o aguiu Por isso que eu tenho secretário Então é o seguinte Aí o cara bota Folha de ouro Que deve ser Altamente tóxica Em cima Ele tem que temperar Alguma coisa Ele tem um desespero Muito grande O que eu falo Rafael Que é o seguinte Quando a gente chega No final da nossa jornada É a nossa vingança Que a gente fala assim Bem, vou morrer Vou acabar Uma jornada Mas também é o seguinte Foi cansado Foi pesado Porra, passamos aqui Tô cansado Vamos desligar o botão E ver para onde vai Agora imagina Esses caras Olharem em volta E falarem Gente, eu vou embora Eu vou ter que deixar Tudo isso aqui Meu Deus Imagina o desespero Dos bilionários É a vingança nossa Eu só lembrei isso Porque se não O limite O limite Da satisfação material Que o mundo Pode te dar É muito baixo Não é bilhões Que vão te dar Mais do que isso Só aproveitei A deixa Para não deixar em branco Não, sem problema E aí como eu estava comentando Na última campanha Ainda que isso tenha acontecido Em várias outras campanhas também Mas isso ficou mais gritante Na última campanha Publicitária deles E nessas campanhas Publicitárias De moda Eles geralmente fazem Umas Umas sequências De fotos Né Eles montam um set E aí eles divulgam Depois Uma coletânea De fotos Temáticas E etc E bem No caso dessa Balenciaga Nas últimas Eles fizeram Algumas coisas Bastante esquisitas Que eu vou Tentar explicar Da seguinte maneira Bem Eles colocaram Muitas crianças Pequenas Nessas Mas não aglomeradas Mas sempre tem Alguma criança Pequena E bem Numa dessas fotos Existe Na mesa Entre vários itens Um documento De um De um processo judicial Nos Estados Unidos Que trata Sobre A legalidade Ou ilegalidade De Pornografia infantil No caso E eles Botaram Esse documento E aí o pessoal Na internet É fogo também Eles veem uma foto Que tem coisa escrita O cara vai botando Zoom Até ler o conteúdo Do documento Então eles fizeram Então eles fizeram E acharam isso Meio que Tipo onde está O Wally Ali em cima Da mesa Com um monte De outras coisas E aí foram Verificando Outras fotos Outras Outras fotografias Outras publicidades Dessa marca E se você vê São coisas Assim Que dão Aquela impressão De algo Creepy Os americanos Têm um termo Que é muito Bem interessante Meio difícil Tradução Meio difícil Uma palavra Que traduza Tão bem Esse termo Mas algo Tétrico Que gera Um frio Na espinha Porque Em muitas Das fotos Dessa marca Você tem ali Alguma criança Muitas vezes Criança amordaçada Ou criança Com mãos amarradas E itens Muitas vezes Sexuais Em algum lugar Ali Nas fotos Ou elementos Que remetem Ao sadomasoquismo E por aí vai Né É Pra que se Veja Que não Se tá Brincando A Balenciaga Chegou a deletar Todas as fotos Da sua conta No Instagram Eles resetaram A conta No Instagram Então Voltaram a postar Mas tudo Que eles tinham De antigo Eles obliteraram Né E claro O pessoal Vai cavando Né Porque na internet Quando você Dá uma motivação Pra um autista E a internet É o império Dos autistas O cara Esse bobear Descobre Quem matou O Kennedy E por aí vai Né Então assim E foram investigando Aí chegaram Na estilista Né Uma estilista De origem russa Mas evidentemente Não mora na Rússia Né Lota Valcova Etc E Nos perfis Pessoais Dessa estilista Além de coisas Bizarras Sempre envolvendo Crianças Artes bizarras Envolvendo Crianças Ela Sempre bota Na hashtag Referências A Moloch Né Ela sempre coloca Referências A Moloch Pra quem não sabe Moloch É uma divindade Uma divindade Uma antiga divindade Semita Né Que os antigos Povos semíticos Cultuavam Oferecendo Crianças Pra sacrifício Né Então assim Esse excesso De referências Envolvendo Um sempre Crianças Pequenas Temáticas Sexuais E satanismo É bastante Presente Aí na Balenciaga Porém É algo Que Que vai além Né Tá presente Também Em muitas Outras coisas Porque isso aí É uma grande Caixa de Pandora Aí eu poderia Comentar aqui Sobre a Nickelodeon E aquele cara Completamente Nojento Que dirige Os programas Infantis Ali daquela Nickelodeon E que possui Fetiche por pé Né Então Existe aí Um bilhão De fotos Do cara Dan Schneider Enfim Dupla cidadania Né Americano Israelense E O cara tem Com todas essas Estrelas aí Da Nickelodeon Que depois Sempre viram Cantoras E elas Sempre acabam Nas drogas Ou completamente Destruídas Em algum outro Sentido Todas elas Começaram Ou na Disney Que também tem Um monte De escândalos Ou na Nickelodeon Né E esse cara Tem um monte De foto De foto Com essas Meninas Muitas vezes Onze Doze anos De idade Lambendo o pé Delas E tal E ele sempre Diz que é Brincadeira Que é isso Que é aquilo Né Então as pessoas Agora Estão querendo Na internet Traçar Ver se existe Alguma conexão Entre a Balenciaga E a ilha Do Epstein Né E outros Casos do tipo Depois Vieram à tona Também Uma questão Sobre Uma outra Marca Mas é uma Marca alimentícia Que fazia Postagem Com foto De pizza E o pessoal Também se lembra Lá do Pizzagate Etc Né Em relação A essa Estilista Da Balenciaga O que ficou Bastante Claro Ali É que Ela tinha Um estilo Muito semelhante Daquela Marina Abramovic Marina Abramovic É uma Outra Dessas Artistas Barra Ocultistas Ela faz Um negócio Que ela chama De Culinária Espiritual Só que As supostas Artes Que ela Diz fazer Sempre envolvem Elementos Sangue E referências A sacrifícios Humanos De vez em quando Referências Também Ou elementos Envolvendo Infância Só que Essa Marina Abramovic É uma Grande Amiga Da Família Clinton Ela É Ela está Vinculada Ao Partido Democrata Tanto que Quando o nome Dela Apareceu Pela Primeira Vez Foi envolvendo A questão Ali Do Pizzagate E A família Clinton E os escândalos Envolvendo A fundação Bill E Não Na verdade Os escândalos Envolvendo Tanto a família Clinton Como a família Gates Por conta De toda aquela Situação De tráfico De crianças Do Haiti Para os Estados Unidos E outros lugares Então você vê Que isso aí É o que eu chamo De buraco Do coelho Buraco Do coelho Aí Em referência Aquele coelho Da Alice No País das Maravilhas Só faço uma parte Aqui Para reforçar Aquilo que você Está dizendo A respeito Vai de Uma parte Das elites Essa gente De poder Ter realmente Determinados Comportamentos Estranhíssimos E suspeitos As tais fotografias Que foram reveladas Há cerca De 15 anos Atrás Daquela famosa Festa Dos Rothschild Onde estava Presente Inclusive O Salvador Dali Muitos atores Em 72 Se não me engano Mas vai Continua Que o David Icke Divulgou A canibalismo Isso mesmo Nessa mansão Isso Exatamente Então assim Isso tem sido Denunciado Há muito tempo A realidade É que às vezes A impressão Que passa É que quando Os malucos De modo geral Conspiracionistas Falam em Reptilianos Eles não estão Descrevendo algo real É que talvez A mente deles Não consiga Compreender O nível de maldade Das elites Globalistas De modo que Na loucura Dessas pessoas Elas só conseguem Racionalizar Essas elites Como sendo Alienígenas Porque Acaba sendo Inconcebível Que na verdade Esse pessoal E aí fazendo Uma referência Nietzscheana São humano Demasiadamente Humanos Porque Muitas vezes Não parecem De fato Realmente humanos É E aí Saindo assim Desse assunto Desgraçado Felizmente Em relação Ao que a gente Tem comentado Aqui Sobre Turquia Parece que Também Vai haver Algum tipo De reunião Entre o Erdogan E o Assad Mais uma vez A gente tem visto Movimentações Que são Peculiares Tanto da Turquia Como do Irã No norte Do Iraque No norte Da Síria Parece que A era Dos curdos Tá Acabando Tá no fim O sonho deles Tá naufragando A Rússia Deu um ultimato Já até Pros curdos Ali da fronteira Iraniana No caso Da fronteira Iraquiana Iraniana Pra que ele Se afaste Em 30 quilômetros Da fronteira Com o Irã Então assim A situação Dos curdos Já era previsível Na verdade Na prática Os curdos O que eles vão Ter que fazer É fazer as pazes Com o governo Da Síria Com o governo Do Iraque E com o governo Do Irã Dependendo de onde Eles estejam Morando Porque na verdade Os curdos Até tive um debate Hoje com um rapaz Que estava Se referia aos curdos Como um povo Na verdade Sendo rigoroso Os curdos Não são um povo Eles são uma etnia Bastante fragmentada Em clãs E em tribos Cada uma dessas tribos Vivendo num país Diferente Mas todos eles São persas Da perspectiva Macroétnica Racial Ou o que quer que seja Eles são persas Eles são aí Um subtipo Dos persas Então eles vão ter Que se entender ali Até caso queiram Resistir aos turcos Porque sendo realista Os grandes inimigos Dos curdos São os turcos Então eles precisam De fato Fazer as pazes Com todos os outros Vizinhos Para poderem Fazer frente Aos turcos Agora O Azerbaijão Está cada vez Mais ousado Eles estão Lançando Uma série De acusações Contra a Rússia E contra o Irã O que eu acho Bastante curioso Porque é um Minúsculo país É um país Que tem sido Bem equipado E que por isso Conseguiu Prevalecer Sobre a Armênia Porém Ainda assim É um país Pequeno Que não se compara Nem ao Irã Nem a Rússia Em termos Do potencial Militar Então fica parecendo Que nessas provocações Eles têm ali Nas suas costas A Turquia Agora Em que medida A Turquia Não vai fazer Igual os Estados Unidos De empurrar Um parceiro Para desestabilizar Outros países Por meio Por meio De um conflito Mas não Vai efetivamente Entrar em campo E não vai dar Tanto apoio Quanto prometido É o que a gente Vai ver Agora Algo que é dito E é repetido E é insistido Desde os anos 90 Desde a obra ali O grande tabuleiro De xadrez Do Brzezinski E é interessante Que a obra Fundamentos da Geopolítica Do Dugin Sai no mesmo ano Que o livro Do Brzezinski É que Tirando a Ucrânia O grande foco De ameaça De risco De conflito Para a Rússia Exatamente Essa região Aí Do Cáucaso E Na obra Do Brzezinski É bastante Enfatizado O papel Possível Do Azerbaijão Como ali Um pivô De desestabilização Contra Todos os inimigos Dos Estados Unidos Ali Naquela Tanto Contra a Rússia Para cima Como contra o Irã Contra o Iraque E por aí vai Então Eu acho Que Esse é um conflito Que é quase inevitável Que se torne quente Em algum sentido Seja Voltado mais Contra o Irã O que está parecendo Mais provável Ou contra a Rússia Caso O inverno Não tenha o efeito Esperado Depois a gente vai Comentar um pouco Sobre a Rússia Eu vou devolver agora A palavra Para a gente poder Também continuar aqui Perfeitamente Perfeitamente Eu antes Passar a bola De novo Para vocês A gente vai fazer Essa segunda abordagem Essa segunda roda Porque nós estamos falando Não só da Ucrânia A gente está falando O que está oculto E oculto É aquilo Que você não consegue ver Ou você não consegue ver Porque está Totalmente Oculto Ou porque Está disfarçado E a gente tem Feito isso Com muita felicidade Há algum tempo Mostrando Efetivamente Que Se você Enxergar Com acuidade visual Se você Dê dois passos Para trás Se você Respira a fundo Se você Começar Não é Não é Teoria da conspiração É você Procurar Inconsistências Numa narrativa Uma narrativa Por mais bonita Que seja Às vezes A narrativa Está toda cheia De erro De português Mas ela é Consistente Tem um erro aqui Tem outro ali Mas ela é Consistente O grande problema É que às vezes Ela é muito bonita Ela é muito bem falada Ela é muito bem tocada E Simplesmente Ela é Inconsistente Aí você vai pegando Os pontos de inconsistência E você vai fazendo Comparação Rubem Como é que faz isso É um treinamento Que você tem com o tempo E com o tempo Como treinamento Como treinamento Como treinamento físico Como tudo 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 para o ser humano É análogo Você treina a mente Você faz exercício Com a mente Não é teoria Da conspiração Tem gente Que simplesmente Tem uns que acreditam Em tudo E outros desconfiam De tudo Não é assim Para se levar Agora você começa Como é que faz isso Isso você desenvolve Isso você vai desenvolvendo E quanto mais desenvolvido A coisa é Muitas vezes A pessoa pergunta Para mim Rubem O que você acha disso Ah é isso Não Pera aí Você nem viu direito É isso É isso Não vai dar em nada Não vai dar em nada Não vai dar em nada Não vai acontecer nada Não tem porcaria nenhuma Não tem nada Eu dou um exemplo aqui Mísseis caíram na Polônia Numa guerra Que estava ali do lado Da Rússia A primeira alegação É que os mísseis eram russos Oh Conselho de segurança Danato Todo mundo junto Presidente Presidente Polonês Aquele que caiu no papo Agora de dois humoristas Russos Que vivem limpando a cara Com todo mundo Acho que limparam Até a cara com os relentes Que tá já Então é o seguinte Eles fingem que outra pessoa Falaram que era o Macron Que botaram no ar Dois gaietos Então é o seguinte Você fica vendo aquilo tudo ali Aí você vê Dois mísseis caíram na Rússia Na Polônia Ah, os mísseis são russos Os mísseis são ucranianos Não, a Ucrânia Diz Me perguntaram Rubem, você não vai fazer uma live extra Eu falei Eu não vou perder meu tempo Por quê? Gente, porque não vai dar em nada Porque não vai dar em nada Não vai dar em nada Não sei se o mísseis é ucraniano Depois vimos que era ucraniano Tá Não vai dar em nada Sabe por quê? Porque a OTAN A OTAN Não vai ir à guerra Com a Rússia Se a OTAN Quisesse ir à guerra Com a Rússia Entenda você bem Por isso que eu tô falando São os apanhados Que você tem São os sinais Se a Ucrânia Quisesse entrar em guerra Com a Rússia Teria entrado Dia 24 de fevereiro Quando o Putin Juntou toda a imprensa mundial As pessoas esquecem Mas eu lembro O seguinte Juntou toda a imprensa mundial Falou que estava fazendo Uma operação E no melhor estilo Capitão Nascimento Botou o dedo na cara De todo mundo Que estava ali Falou assim Não vai subir ninguém Não vai subir ninguém Quem se meter ali dentro Aí o que eles fizeram? Mandaram terroristas Para lá Mandaram mercenários E a Rússia sabia O que estava fazendo Jogaram arma Por cima do muro Mas vê se a OTAN Entra em rota de confronto Então se a OTAN Quisesse guerra Usar a resolução quinta A quarta A quinta Todas as duas Multiplicar uma pela outra Já poderia ter feito Ninguém quer Porque ninguém está afim De ganhar um sarmate Pelo meio da cara Nem um possaidom No meio da baía de Nova York Que é o que vão acabar Caçando e arrumando Isso eles não querem Tem ucraniano para morrer Não tem problema Gente Vamos tocar o barco Com esse ucraniano Os difuntinhos nossos De cada dia São 200, 500, mil por dia Não tem problema O ucraniano não faz falta Mora longe daqui Quanto mais morrerem Estou falando do pensamento deles Não é o meu Não, tá É o seguinte Porque tem idiota Que é capaz de achar isso É o seguinte Quanto mais o ucraniano Vem pelo lado positivo Quanto mais o ucraniano morrer Menos o ucraniano tem Para ir para o resto da Europa É a mesma coisa Que os Estados Unidos fazem Para quem não sabe Os Estados Unidos hoje O exército americano É um lixo Tem uma porrada De soldado americano Que o nome dele é Pedro Joaquim Peter Paul De que? De nada O cara chega lá Faz uma declaração E ele Um nome só Sem nome de pai De mãe Sem porra De referência nenhuma O cara é soldado americano Aí ele 36 meses Ele vai servir em algum lugar Durante 3 anos O sonho dos Estados Unidos É que aquele cara morra No final daqueles 3 anos Para não ter que botar Mais um lixo Como eles chamam Lá dentro Dar o green card Para ele E dar a cidadania Então para eles O sonho é que eles morram Então é o seguinte Vamos matar o ucraniano Aí eu falei Não vai dar nada Não vai dar nada Porque ninguém vai ir à guerra Com a Rússia Por causa disso Ah Rubem Você nem viu Não viu casos Não quero ver Não perco meu tempo Não vou perder meu tempo Aí no final Deu certinho O que eu falei Por quê? Porque experiências passadas A quebra da narrativa Todas as falhas Nós analisamos Não sou genial O que eu faço O Rafael também faz O Carlos Velasco faz O Hélio Calasanti faz Muita gente faz O Rogério faz O comandante faz A gente simplesmente Pega aquilo ali E processa rapidamente A sua capacidade De processamento Vem com treinamento Quanto mais você treina Agora Se você começar A seguir narrativas Se você começar A seguir narrativas Aí ferrou Não é para desconfiar de todas Você escuta uma narrativa Você bota ele No seu processador No seu polígrafo E vê ali O que tem de mentira De verdade O que tem de consistência De inconsistência É o que vai acontecer O que aconteceu ontem Provavelmente vai acontecer hoje Da mesma forma Da mesma maneira Então agora é o seguinte Como tudo É o que está oculto Eu vou passar para vocês aqui A situação da China Cada uma aqui tem uma opinião E todas elas convergem Como quase todo O nosso pensamento Ele é convergente A gente pode Não, isso aqui Não está fazendo muito sentido Não está fazendo muito Inclusive É desse debate É desse embate Que a gente faz Que muitas vezes A gente depura o pensamento Não pensa em vocês Às vezes a pessoa chega aqui E fala assim Rubem, você falou isso Mas o comandante falou O comandante é o comandante O Rubem é o Rubem Mas isso não quer dizer Que a gente não esteja de acordo Com a maioria das coisas E também não Não quero dizer Que aquele fato Dissonante Pontual Leve a gente A uma conclusão Perfeita Do que está acontecendo Está muito difícil Ler o mundo Até para quem Acompanhou Geopolítica A vida inteira E a gente Acompanha Geopolítica Aqui Geopolítica Na marreta Na porrada Não é Geopolítica Acadêmica Não Gente Não é Estudo Não é Antropologia Não é Nada disso Não é Nada disso Antropólogo Era Darcy Ribeiro Que foi ver No meio Dos índios Lá no meio Trepou com as índias Deve ter um monte de filhos Darcy Ribeiro Lá Por essas tribos Aí afora O cara É antropólogo Mas não quer sair Do ar-condicionado Ele quer começar A acumular Isso Aquilo Aquilo Outro Acumula um monte De coisa Nada contra a antropologia Eu acho uma bela ciência Agora começa A desvirtuar as coisas Daqui de lá De lá de cá E é o seguinte O que que você Acontece tendo No nosso cenário Antropólogos identitários Antropólogo Que ao invés De estudar Antropologia Ele a submete Ao seu crivo Ético e moral Absorvido De uma escola identitária Vai dar certo? Nunca Eu sou especialista Em segurança Tu já entrou Fantasiado de PM Num morro Tu já entrou Dentro de uma patrulhinha Dentro do morro Já viu como é Que a polícia Não é minha função Fazer isso Então você Você não sabe nada De direitos humanos De segurança De porra nenhuma Você é um espantalho É isso aí Então Bola com vocês de novo Volto para o Carlos China Suas repercussões E o que a gente Pode esperar Disso tudo Num cenário recente No próximo recente Ok Rubem Olha Antes de entrar na China Volto aqui Um bocado atrás Ao que o Rafael Machado Disse a respeito Do Azerbaijão Só quero fazer Aqui uma pequena Referência Antes de entrar Na linha Que vão entrar Vou fazer aqui Uma espécie De Digamos assim Argumento circular Na linha do Heródoto Ok Vou voltar Depois a esse Tema Sem Ser polêmico Porque olha Onde eu vou Entrar agora É o tipo de coisa Onde a gente Pode ser cortado Mas olha Tanto melhor Vamos a isso A gente não pode Esquecer uma coisa Também a respeito Do Azerbaijão O passado Do Azerbaijão E que é o seguinte O Azerbaijão Fazia parte Daquela zona De povos De origem Túrquica Que constituíram O Império Kazar É O Baku Inclusive Hoje Tem uma universidade Que é A Universidade Kazar Basta ir procurarem Na internet Inclusive Ali No Azerbaijão Um conjunto De ilhas Artificiais São as Ilhas Kazares Procurem É Nada disso É Frotuito Ok Quando a gente Olha Pro Azerbaijão Do ponto de vista Digamos assim Geopolítico A política Seguida Pelas elites Do Azerbaijão Atualmente Não faz o menor Sentido Pois ela é Suicida O Azerbaijão Está ali A não ser Que o Azerbaijão Seja Instrumentalizado A partir De determinadas Elites Ligadas Ao interesse De outras Nações Para fazer O que está Fazendo Só isso Pode fazer Sentido Porque Para aquilo Que a gente Consideraria O interesse Nacional Do Azerbaijão Se a gente Considerasse O interesse Da população Do Azerbaijão No futuro Nada do que o Azerbaijão Está a fazer agora Faz sentido Porque Vai No máximo Não passa De uma Instrumentalização Aquilo que vai Em termos técnicos Chamam de Ser a isca Da chamada Estratégia Dizem em inglês Bait And bleed Ok Mas o Azerbaijão Bait And bleed Quer dizer Colocar a isca E fazer sangrar O Azerbaijão Nesse caso Seria a isca Penso que isso Do ponto de vista Do interesse Nacional Que considera O bem-estar Da maioria Da população Não faz Nenhum sentido Mas a gente Sabe Que por vezes A elite Dominante De um país Pode se Destacar Do interesse Da maioria Da população Mas não digo A respeito Disso Bom Vamos aí Falar um bocado Da China A China É um enigma Eu penso Que qualquer Analista Honesto Do ocidente Ou do ocidente Alargado Como disse Há pouco tempo Atrás Aquele general Português Na live Com o Wellington Calazans E o Rogério No ano Itablian Eu penso Que essa É uma Definição Bastante Própria O ocidente Alargado Que seria Vai Um ocidente Que se Alargou Incluiu Zonas Que de certa Forma Não são Centrais E acabam Por Serem Instrumentalizadas Ainda que isso vá Contra o seu interesse Nacional A gente faz parte Dessa zona Somos Somos Do Tal O Ocidente Alargado Ok A gente Tem uma Certa Dificuldade Em Compreender A China Como qualquer Estrangeiro Porque A China É um País Com Características Muito Definidas E Características Que Vai Foram Digamos Assim Marcadas Desde o Tempo Em que A China Durante A dinastia Han Constituiu O primeiro Regime Burocrático Do mundo E Isso Manteve Apesar Da revolução Comunista Uma Continuidade Que Vem Até Os Dias De Hoje Eu Penso Até Que O Partido Comunista Chinês Ele Conseguiu De Alguma Maneira Fazer Com Que A Mentalidade Confuciana De Serviço Ao Estado Se Tornasse Ainda Mais Eficaz Do Que Em Qualquer Período Precedente Sobre As Dinastias Tradicionais Chinesas Onde Eu Quero Chegar Com Isso É No Seguinte É Que Estamos Aqui No reino Da Especulação Entretanto Quando a gente Estuda Com Atenção A história Chinesa Mas Quando a gente Estuda A história Chinesa Com Respeito Pela Capacidade Daquele Povo Quando a gente Estuda Tentando Se Colocar No Lugar Das Elites Chinesas Pensando Nos Desafios Que Elas Enfrentam Podemos Então Especular A respeito Das Escolhas Das Táticas E Das Reações Dessa Mesma Elite Em relação aos desafios Que se Lhes Se lhes Deparam Nos dias de hoje Temos Visto Aí Muita Imprensa Essa Mesma Imprensa Que fala A respeito De Abelhas Atacando Unidades Do Exército Russo E Por aí Vai Temos Visto Essa Imprensa Mal Formada E Completamente Enviesada Uma Leitura A respeito Do que Se Passa Na China Dessas Revoltas Que Em Primeiro Lugar Há duas Coisas Que eu tenho A dizer A respeito Disso Em Primeiro Lugar Evidenciam A hipocrisia Enojante Enojante Que tomou Conta Do Ocidente No Seguinte Sentido Os Mesmos Que Até Uns Tempos Atrás Quando Quando A gente Acusava As Decisões Dos Governos Ocidentais De Exagero Em Relação Ao Perigo Da Pandemia Agora Elas Não Só Atacam O Governo Chinês Pelas Escolhas Que fizeram Em Relação Ao Que Seria Hipoteticamente Um Combate A Mesma Epidemia Como Até Chegam O Ponto Como Eu vi Hoje Em Portugal De Acusarem As Vacinas Chinesas De Serem Perigosas Hoje Eu vi Um Ex-ministro Da Defesa Em Portugal Foi Ministro Da Defesa Na Época Em Que Era Primeiro Ministro Durão Barroso Durão Barroso Que Hoje Trabalha Para Goldman Sachs E Já Foi Presidente Da Comissão Europeia Foi Ele Primeiro Ministro Na Época Em Que Portugal Vergonhosamente Cediou A Cimeira É Entre Estados Unidos Reino Unido Espanha E Portugal Onde Bom Portugal E Espanha Só tinha um Papel Né Digamos Assim De Eram Os Convidados Secundários Na Verdade Foi O Reino Unido E Aí Os Estados Unidos Que Ali Eram Importantes Nos Açores Que Decidiam Pelo Ataque Contra O Iraque Na Segunda Guerra Do Golfo Bom Esse Ministro Da Defesa Veio Hoje Falar Na Televisão Pública Que As As Vacinas Chinesas São Perigosas Ok Quer dizer Isso Já Não É Teoria Da Conspiração Isso Já Não É Negacionismo Os Mesmos Que Atacavam Por exemplo Os Manifestantes No Canadá Ou As Pessoas Que Se Revoltaram Contra As Medidas Draconianas Para Se Combater A Pandemia As Chamavam De Conspiracionistas E Tal Hoje Em dia Chamam Aqueles Que Se Manifestam Na China Em Relação As Medidas Do Governo Chinês De Combatentes Da Liberdade Há Limites Para Hipocrisia Eu Digo Que Eu Fico Com É O Meu Estômago Vira Quando Eu Observo Esse Tipo De Coisas Entretanto Vai Isso Daqui É Só Uma Parte Para Aquilo Que É Fundamental É O Seguinte É Especulando Levando Em Conta Quais São Os Desafios Da China No Mundo Quais São Os Desafios Do Regime Chinês Em Relação As Expectativas Da Própria Sociedade Eu Vejo O que está Acontecendo Na China Hoje Como É a minha Visão Posso divergir De vocês Mas Bom Todos nós Nesse campo Estamos no reino Da especulação Eu Vejo Que O que está Acontecendo Na China Hoje Esses Protestos São Naturais Pois O governo Chinês Tem Na minha Perspectiva Utilizado O pretexto Da Pandemia Desde De algum Tempo Para Fazer Uma Espécie De Lockdown Seletivo Onde Eles Conseguem De alguma Maneira Causar Restrições Determinadas Ou Pelo Menos Empecilhos A Determinadas Empresas Internacionais E A Determinadas Economias De Países Concorrentes Levando Em Conta Todo O Aciramento Da Situação Geopolítica Onde Eles Têm Uma Legitimidade Mas Logicamente Que Isso Causa Vários Constrangimentos Da População Local E Bom Também Todos Esses Protestos Provam Uma Coisa Que A China Não É Esse Regime Totalitário Extremamente Brutal Que Elimina Toda Oposição Que As Pessoas Imaginam Porque Se Fosse Não Haveria Não Haveria Tais Manifestações Entretanto Ao Mesmo Tempo Através Dessas Manifestações Que Acabam Por Ser Incentivadas A partir De Fora Para Que Fujam De Controlo E Que Se Tornem Uma Ameaça A Estabilidade Chinesa O Partido Comunista Chinês Tem A Oportunidade De Conhecer Melhor Os Grupos Organizados Dentro Da China Que Podem Colocar Em Causa A Estabilidade Interna Eu Penso Que No Caso Da China Tudo Isso Está De Alguma Maneira Dentro De Que Tem Essas Duas Vertentes Por Um Lado Eles Estão Enfraquecendo A posição Tanto Das Economias Ocidentais Como Das Empresas Ocidentais Dentro Da China Como Ao Mesmo Tempo Estão Aproveitando Isso Para Conhecer Melhor Os Grupos Dentro Da China Que Tem Conexões Com Potências Externas E Tentam Desestabilizar A China Desde Dentro Dito Isto Passemos Agora Ao Irã No Caso Do Irã Eu Vejo A Situação Como Um Bocado Mais Complicada Pelo Seguinte A Gente Vê Que O Irã É Um País Com Regime Que Não É Tão Forte Quanto Regime Chinês O Irã Tem Fronteiras Mais Permeáveis O Irã Tem Sido Não Só Vítima De Protestos Mas Também De Ações Militares Que Exigem A Força Para Serem Contrabalançadas Mas O Irã A gente Não Pode Esquecer De Uma Coisa Tem Experiência Com A Guerra Civil Síria O Irã Interveio Na Guerra Civil Síria O Irã Sabe O que Aconteceu Na Síria Os Militares Iranianos Sabem Muito Bem Como Uma Primavera Pode Desembocar Numa Guerra Civil Eu Acredito Que O Irã Apesar De Todas as Dificuldades Vai Conseguir Controlar Essas Rebeliões Entretanto Ao Contrário Do que Algumas Pessoas Esperam O Irã Não Vai Atuar De Maneira Brutal E Decisiva Vai Optar Por Uma Estratégia De Desgaste Vai Usar A Força Ao Mínimo Eles Vão Optar Por Uma Estratégia Que Passe Pela Pelo Desgaste Dessas Manifestações Vão Fazer Com Que A Maior Parte Da População Iraniana Comece A Sentir Que Essas Manifestações E Essas Ações São Ações Que Passam De Determinados Limites E colocam Em causa O próprio Bem-estar É Uma Estratégia Semelhante Aquela Que Foi Seguida Quando A Tailândia Sofreu Uma Tentativa De Primavera E O Governo Tailandês Simplesmente Optou Por Deixar Ali Os Manifestantes Se Desgastarem E a População Se Virar Contra Os Manifestantes A partir Do Momento Que Sentiram Que As Suas Vidas Não Podiam Ser Continuadas E Bom Aquele Movimento Não ia chegar A lado Nenhum Não Fazia Sentido E Já Passava A ser Uma Espécie De Inconveniente Para Continuação Da Normalidade E Que era Contraproducente Até Para Que se Houve Para que Conseguisse Algum Tipo De Mudança Dito Isto Agora Vai Eu Gostava De Passar Um Bocado Para Para Ucrânia Para Finalizar Que É O Seguinte Em Relação Ao Que Está Se Passando Na Ucrânia Eu Tenho Aqui Depois Dessas Ofensivas Ucranianas Que Em Teoria Né Dão Ao Zelensky Pelo Menos Um Rol De Hipotéticas Vitórias Para Mostrar Para População Para O Público Interno De Forma Que Ele Pudesse Ensetar Conversações Externas De Paz Com A Rússia Eu Vejo Que O Zelensky Ele É Realmente Um Completo Inepto E Está Numa Situação Onde Por Falta De Capacidade Intelectual E Também De Coragem Ele Não Vai Aproveitar Essa Janela De Oportunidade Para Insetar Essas Conversações De Paz Com A Rússia Que Implicarão Logicamente Numa Perda Territorial A Rússia Não Vai Conceder Uma Paz Sem É O Reconhecimento Da Parte Do Governo De Kiev Ok É Da Anexação Dos Territórios Ali Dos Quatro Oblastes Que Onde A Rússia Tem Presença Material E Isso Eu Vejo Que Acontece Por Duas Razões Não Sei Qual É A Predominante Mas São Duas Razões Basicamente A Primeira Razão É Pelo Fato De Que O Zelensky Ele Acredita Que Ainda Conseguirá Manter O Momento Desse Avanço Ucraniano Se Houver E Ele Acredita Que Isso Pode Acontecer É Novas Dificuldades Para Rússia Eu Acredito Que O Zelensky Tem Sido Não Só Pressionado Como Muito Mal Aconselhado E Ele Acredita Profundamente Que É Possível Que O Ocidente Cause Novos Problemas A Rússia Que Desviem O Foco Da Rússia Da Ucrânia E Façam Com Que A Rússia Esteja Disposta A Aceitar Algumas Condições Que Ele Quer Impor A Rússia Nomeadamente O Retorno A Situação Pré-anteguerra Isso É Logicamente Uma Ficção A Rússia Não Vai Voltar A Situação Pré-anteguerra Depois De Todo Esforço Militar Que Fez Ao Qual Foi Obrigado Justamente Devido A Irresponsabilidade Do Zelensky Que Foi Garantido De certa Forma Foi Mal Aconselhado Pelo Ocidente E Acreditou Que Poderia Chegar A Isso A Segunda Possibilidade É O Segundo Facto Aqui É O Seguinte É Se Nós Fomos Considerar O Que Aconteceu Durante Essa Guerra As Táticas A Estratégia Ucraniana Não Apenas Vai A Forma Como A Ucrânia Agiu Que Levou A Rússia A Esse Impasse Que Obrigou A A Ação Militar É Eu Acredito Que O Zelensky De certa Forma Ele Se Vê Desesperado Agora No Meio Desse Desespero Do Zelensky E Eu Vejo Aqui Sinais Desse Desespero É Sinais Como Por Exemplo A Irresponsável Atitude Que Ele Teve Quando Caíram Aqueles Mísseis Numa Aldeia Fronteiriça Polonesa Onde Morreram Dois Poloneses E Ele Veio Logo Acusar Os Russos De Terem Atacado Aquela Aldeia Polonesa Ao Que Eu Considero Irresponsável Estúpido Ao Máximo E Tenho Aqui Faço Algumas Especulações Acredito Inclusive Que Ele Possa Ter Se Incitado A Isso Pelo Próprio Por Alguns Conselheiros Ocidentais Que O Quiseram Colocar Numa Situação Onde Ele Pudesse Ser Isolado De Forma A Lavar A Consciência Do Ocidente E Deixar O Ocidente Completamente Especialmente Washington Em Londres Completamente A Vontade Para Abandonar O Zelensky É Eu Acredito Que Existem Setores Com Acesso Ao Zelensky E Com Muita Influência Nos Setores Mais Radicais Da Política Ucraniana Que Podem Aqui Estar A Ser Instrumentalizados Por um Terceiro Estado Para Que A Ucrânia Serva Como Uma Espécie De Novamente Utilizando Aquele Termo Inglês Bait And Bleed De Um De Uma Potência A Qual Interesse Que Haja Um Acirramento Da Disputa Entre O Ocidente E A Rússia É Isso É Uma Técnica Na Política Internacional Muito Mas Mesmo Muito Arriscada Pelo Seguinte É Que É Muito Difícil Você Conseguir Fazer Com Que Tal Técnica Tenha Sucesso E Não Ser Descoberto No Seu Intento É Porque Vai É Não Se Consegue Controlar Tudo Nesse Tipo De Situações A Inteligência É Sempre Muito Fluida Ela Você Está Sempre Muito Submetido Ao Acaso Entretanto Há Precedentes Históricos Para Mostrarem Que Há Sempre Poderes Dispostos Especialmente Quando Esses Poderes Estão Em uma Situação Desesperada A Tentarem Tal Cartada Vou Aqui Dar Dois Exemplos Em 1954 O Ministro Da Defesa De Israel Pinhas Lavon Ele Organizou Uma Ação De Comandos Sabotadores Sabotadores No Egito Que Tinham Como Intenção Atacarem Alvos Britânicos E Americanos Qual Era A Intenção Dos Israelitas Nessa Situação Era Que Com Esses Ataques Houvesse Um Acirramento Um Distanciamento Do Governo Britânico Em Relação Ao Governo Do Egito Pois Então Havia Negociações Para o Retorno Do Canal De Suez Para o Egito Ele Acreditava Que Com Essa Ação Se Conseguiria Que O Reino Unido Desistisse Da Devolução Do Canal De Suez Para o Egito E Bom Essa Ação Acabou Por Não Dar em Nada Foi Descoberta Os Sabotadores Foram Presos Isso Levou Um Afastamento Dos Estados Unidos Em Relação Israel Entretanto Ainda Assim Dois Anos Depois A gente Sabe Que Houve A Crise De Suez Ainda Assim Também 1967 Na Guerra Dos Seis Dias Israel Atacou O Navio Americano USS Liberty Morreram Quase 40 Marinheiros Americanos A intenção De Israel Segundo Parece Era Realmente Destruir E E Não Houve Sobrevivente No Tal Ataque Ao Navio Americano E Depois Culpar Os Egípcios Pelo Tal Ataque De Forma Fazer Com Que Os A situação Acabou Está Ameaçado No Atual Momento E Ao Qual Interessa A Desestabilização De Várias Nações E Que Essas Nações Estejam Ocupadas Entre si Para que Ela Tenha Mãos Livres Isso É Uma Possibilidade Bastante Concreta Bom Dito Isto Agora Passo Para Vocês A Palavra Rafael Valeu Carlos Seguindo a Mesma Sequência Que Você Abordou E Indo Até A Reta Final Para Finalizar Em Relação A China É Sempre Muito Difícil Como Você Falou Fazer Qualquer Tipo De Análise Contundente Em Relação A China Até Pelo Fato De Ser Uma Outra Civilização Quando A gente Está Falando De Uma Outra Civilização Não É Apenas Um Outro País É Também Uma Outra Maneira De Pensar Uma Outra Maneira De Ver O Mundo É Como Se Nós E Eles Usássemos Lentes Diferentes Para Enxergar A Realidade Então As Diferenças São Muito Mais Profundas Do Que Parecem A Primeira Vista Em Relação A Essa Situação Que Acontece Atualmente Eu Acho Que A gente Tem Que Ter Bastante Cuidado Como Carlos Comentou A OMS Está Criticando Muito Essa Política Covid Zero O Que É Bastante Curioso Já Que Nos Países Sob A Estes Do Ocidente Foram Impostas Medidas Bastante Draconianas Só Que A Gente Tem Que Ter Em Mente Talvez Que A Finalidade Dessas Medidas Draconianas No Ocidente Não Fosse De Impedir A Transmissão Do Vírus É Bem Possível Que Não Fosse Essa Questão Se A Finalidade Do Lockdown E Vamos Lembrar Que Tentou Se Perpetuar O Lockdown Por Quase Dois Anos Só Que Era um Lockdown Ao Mesmo Tempo Em que Havia Punições Draconianas E Havia Uma Série De Obstáculos Havia Também Uma Série De Brechas Se A Finalidade Desse Lockdown Aqui No Ocidente Era Acelerar O Grande Reset Como Por Meio Da Falência De Pequenas Médias Empresas Por Meio Da Extinção Da Classe Média Essa Política Covid Zero Setorial Local Na China Ela De fato Acaba Aparecendo Uma Coisa Bastante Diferente Porque Ali Eles Primeiro Quando Logo Que Apareceu Covid Impuseram Uma Quarentena Relativamente Curta Depois Afrouxaram A Quarentena E Foi Até Relativamente Mais Recentemente Que Eles Aumentaram O Grau De Fechamento Ali Da Sua Política De Combate A Covid E Apenas Ali Em Um Local Uma Região Bastante Específica Agora A gente Está Lidando Basicamente Com Guangzhou Então Assim Entram Uma Série De Fatores Existe Um Elemento Interno Que É Esse Tema Do Do Fortalecimento Da Liderança Do Xi Jinping E do Próprio Partido Comunista No Sentido De Aproveitar O Contexto Para Poder Centralizar O Poder Entra Também Um Elemento É Econômico Porque O Lockdown Na China Impediu A saída Tanto A saída Como A entrada De navios Nos portos E Isso Causou Um grande Impacto Econômico Nos Países Que são Dependentes Economicamente Da China Que Hoje em Dia É Uma Parte Considerável Dos Países Do Mundo Especialmente Dos Países Ocidentais Tem Muita Gente Comentando Que Essa Política Covid Zero Tá Prejudicando O Crescimento Econômico Da China Tá Prejudicando Em que Medida Porque O Crescimento Tá Acontecendo Ademais O Pensamento Econômico Chinês Ele Não É Tão Dependente Do Crescimento Perpétuo Dessa Lógica Do Crescimento Perpétuo Quanto O Pensamento Econômico Ocidental A China Poderia Tranquilamente Ficar Aí 100 Anos Com Crescimento Econômico De 0,5% Ou 1% Que isso Não afetaria Em nada O governo Chinês Porque Existe Uma diferença De mentalidade Que é Muito Grande A 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 Desenvolveu As Potencialidades O Que Eu Vou Falar Parece Estranho Mas A Noção De Que A Função Da Economia É Crescer Ela É Própria Ideológica Ela É Uma Visão De Mundo Essa Lógica Do Crescimento Crescimento Aqui Não Como Desenvolvimento Mas Como Acúmulo De Números Na Contabilidade Do PIB Aumento Da Circulação De Bens E De Mercadoria De Bens E De Serviços De Dinheiro Como Commodity Etc Essa Noção De Que Economia Tem Que Crescer E Tem Que Crescer Vertiginosamente Independentemente Das Circunstâncias Ela É Muito Típica De Uma Parte Do Mundo Em Um Período Da História Então O A China Prejudicar O Próprio Crescimento Prejudicando Também O Crescimento De Outros Países Dos Países Ocidentais Afeta Menos A Própria China Do Que Esses Países Ocidentais Porque É No Ocidente De Modo Geral Que Se O Fulano Lá Não Estiver Lucrando Sei Lá Um Bilhão De Dólares Por Mês Daí Ele Fecha A Fábrica Demite Todo Mundo E Vai Botar O Dinheiro Dele Nas Ilhas Caimã É No Ocidente Que Isso Acontece As Elites Ocidentais São Mais Sensíveis A Esse Tipo De Coisa Do Que Um Burocrata Ou Mesmo Um Milionário Ou Bilionário Chinês De Modo Geral Então Existe Uma Diferença De Mentalidade Também Então Em Que Medida Essa Política Covid Zero Na Verdade Tá Aí Intencionalmente Mas Por Motivos Econômicos Eu vi Gente Falando Sobre Vacina É Sempre Um Tema Complicado De Comentar No Youtube Porém Eu vou Recordar O pessoal Que Tanto A vacina Russa Como A vacina Chinesa São Bem Diferentes Do Das Vacinas Da Big Farma Ocidental Eu Não Vou Entrar Nos Específicos Até Por Conta De Frescurites Do Youtube Mas Todas Essas Notícias Desgraçadas Que A gente Tem Visto Sobre Pessoas Que Estão Passando Mal Por Conta Das Mudanças Climáticas E Aí Você Às Vê Um Atleta Morrendo Do Nada Isso Não Tem Vínculo Com Essas Vacinas Dessas Outras Potências Tem Gente Inclusive Diz Que Elas Não Servem Para Muita Coisa Porém Não Causam O Tipo De Situação Que A Gente Vê De Determinadas Outras Fórmulas Mágicas Então Eu Não Acho Essa Tem Que Se Feito Muitas Comparações Entre A China E Esse Sistema Sanitário Ocidental Mas São As Semelhanças São Às Vezes Muito Mais Superficiais Do Que Efetivamente Concretas Agora Uma outra Hipótese Que tem Sido Levantada É De Que A China Está Preocupada Com A Possibilidade De Difusão De Armas Bioétnicas No Seu Território Então Tem Gente Que Acredita Que Ou Eles Teriam Uma Informação Privilegiada Ou Eles Acreditam Que A Tem Talvez Alguma Informação Em Relação A COVID-19 De Que Se Ela For Deixada Livre Se Desenvolvendo E Mutando No Território Chinês Ela Poderia Talvez Se Desenvolver Em Algo Que Afetasse Sobre Maneira A etnia Han Ou Algo Nesse Sentido Então A gente Tem Que Lembrar Da Situação Dos Biolaboratórios Ucranianos E Que Foi Bastante Enfatizado Pelas Autoridades Russas Que Os Ucranianos Estariam Desenvolvendo Armas Voltadas Para Afetar Etnias Específicas Então Assim Certamente Os Chineses Têm Informações Privilegiadas Em Relação A Esses E Vários Outros Temas Então A gente Também Tem Que Ver A Possibilidade De Eles Estarem Se esforçando Tanto Para Poder Manter A Situação Sob Controle Porque Talvez Eles Acreditem Na Possibilidade De Que Poderia Acontecer Grandes Tragérias Grandes Desgraças Na China Por Conta De Um Ataque Biológico Vinculado Ao Sars-CoV Então São Temas São Hipóteses Que É Possível E Que Estão Aí Na Mesa A gente Não Tem Como Afirmar Com Certeza Em Relação Ao Irã Eu Sempre Vou Enfatizar Que O Grande Perigo É O Fato De Que O Ocidente Consegue Controlar As Mentes E Corações E Almas Dos Povos Então Assim Trata-se Aí No Caso Do Estado Iraniano De Um Estado Antiquíssimo Com Três Mil Anos De Existência Mas Que Precisa Encontrar Uma Maneira De Voltar A Acender A Chama Da Revolução No Coração Da Juventude Me Parece Que A Situação Está Arrefecendo Já O Estado Iraniano Está Usando Força Bruta Apenas Contra Grupos Armados Então Por Exemplo No Último Desempenho Do Irã Nessa Copa Que Foi Um Bom Desempenho A As ruas Iranianas Se Encheram De Pessoas Celebrando Então A Noção De Uma Rebelião Generalizada Contra O Regime Contra O Governo É Algo Que A Pode Considerar Como Sendo Algo Descartado Porém Como Esses Protestos Grandes São Frequentes Eles São Praticamente Anuais De fato Irã Tem Que Tomar Cuidado Com O Que Pode Acontecer Daqui A Cinco Dez Anos Porque Caso Não Tenha Havido Um Colapso Do Ocidente Ou seja Caso A Máquina De Controle Mental E Engenharia Social Continue Atuando Com A Juventude Iraniana Tendo Acesso E Ela Tem A Netflix A Disney Pelo Que Eu Li Ainda Que Em Festas Privadas Tem A Álcool A Drogas A Uma Série De Outras Importações A Nível De Costumes E De Consumo Do Ocidente Se Os Ayatolais Não Conseguirem Hipsterizar A Revolução Islâmica Etc Porque É disso Que Se Trata Isso A gente Estava Comentando Até Eu E Carlos Antes De Entrar Aqui Na Live No Sentido De Que As Ideias Tradicionais As Ideias Conservadoras Elas Têm Que Ser Hipsterizadas Num Sentido Positivo Do Termo Ou Seja Elas Não Podem Aparecer Como Algo Que É Coisa Do Vovô E Da Vovó Senão De Fato Não Atrai Ninguém Mas Eu Digo Em Relação A Tudo Porque Foi O que Aconteceu Com 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 Na União Soviética Também Nos Anos 70 Nos Anos 80 Era Coisa De Velho De Tiozão Então Era Um Tipo De Coisa Que Ah É O Vovô Que Se Crê Perfeita E Que Na Qual Não Existe Nenhum Dinamismo E Quando Não Existe Dinamismo Interno Esse Dinamismo É Externo E Quando Esse Dinamismo É Externo É A Juventude Que É Sempre Dinâmica Que Vai Importar Ideias Já Que Naquele Povo Naquele Estado Não Surgem Mais Ideias Novas E Aí Eles Promovem A Derrubada Do Estado Daquele País Então Que Você Tem Que Ter Pelo Avançar Da Idade Do Ayatolah Ramenei Caso Entre Um Ayatolah Mais Jovem No Lugar Dele No Futuro Quando Ele Falecer Talvez Isso Seja Melhor Compreendido Porque O Ramenei É Da Geração Do Romeine Então Pode Ser Complicado Para Ele Visualizar Algumas Coisas Por Outro Lado Essa Semana Mesmo O Ayatolah Ramenei Tuitou Sobre Guerra Cognitiva Ou seja Sobre Essa Questão Da Conquista Das Mentes E Corações Dos Iranianos Pelos Estados Unidos Bem Então Em alguma Medida Ele é Consciente Do Problema Agora O Que Será Feito Porque O Eu Vou Falar Agora Vale Para Os Muçulmanos Chiitas Como Para Os Cristãos Como Para Qualquer Outra Religião Ou Cosmovisão Responder A Engenharia Social Com Orações Não Vai Funcionar Não Vai Funcionar Essa É Realidade A Polônia Por Exemplo Os Católicos De Internet Consideram Supra Sumo Da Santidade Da Sacralidade Do Conservadorismo A Suprema Corte Da Polônia Liberou Já No Início Do Mês O Reconhecimento De Casamentos LGBT Contraídos Fora Do País Então Agora O Polonês LGBT Só Precisa Sair Da Polônia Casar Na Vizinha Alemanha E Voltar Que ele Vai Ter Todos Os Direitos De Uma Família Heterossexual Vai Ter Reconhecido Ali Aquela Questão De Herança E De Outros Direitos Então Assim Isso Já Passou E Quando Passa Boi Passa Boiada Então Assim Essa Noção De Que Com Procissão Oração Você Vai Resolver Essa Questão Só Com A Repetição De Ritos É É Meio Difícil Acho Que Não Acho Que Não Se Sustenta Acho Tem Que Tem Pouco Mais Do Que Isso Em Relação A Ucrânia Para Não Ficar Repetindo Até O Que Carlos Comentou Vou Passar Muito Rapidamente Sobre Algumas Questões Eu Diria Que O Que Merece Mais Atenção Para A gente Nesse Momento É O Que Está acontecendo Em Barmutz Artemovsk Por Que Porque Ali Virou Um Oedouro De Carne Nas Últimas 48 Horas Foram Pelo Menos 500 Baixas Né Que Tiveram Que Ser Retiradas Ali Do Campo De Batalha Não Tô Falando Na Ucrânia Tô Falando Apenas Na Cidade De Barmutz A Gente Tava Falando Algum Tempo Atrás Aqui No Caso Ucraniano Sobre 500 Ou Sobre Até 1000 Mortes Por Dia Ali Naquela Cidade Eles Estão Num Ritmo De Trezentas Dia Apenas Em Minúsculo Ponto Do Front Os Principais Responsáveis Por Isso Evidentemente É O Grupo Wagner E Hoje O Evgeny Pigogin Que É O Presidente Do Grupo Wagner Ele Diz O Seguinte Que O Objetivo Do Grupo Wagner Ali Não É Conquistar Barmutz Na Verdade Que Eles Não Estão Focados Nisso Eles Estão Avançando Mas Eles Estão Focados Nisso De Fato Nos Últimos Dois Dias Eles Conseguiram Tomar Três Cidades Que Ficam Ao Sul De Barmutz E Parece Que Estão Querendo Na Verdade Ultrapassar Barmutz Barmutz Para Talvez Seguir Em Diante Barmutz Está Virando Basicamente Uma Nova Mariupol Em Relação A Geografia Da Cidade Tem Que Tem Em Mente Que Ela Tem Muitas Fortificações Muitas Trincheiras A Essa Altura Do Campeonato E Que O Combate Ali Está Se Dando Prédio Por Prédio Prédio Por Prédio Tipo Um Filme Acho Que Em Indonésio The Raid Que O Prédio É Infestado O Prédio É Do Tráfico Os Caras Vão Tem Que Invadir E É Quarto Por Quarto Apartamento Por Apartamento Até Poder Liberar O Prédio Todo Então Assim Esse É O Ritmo Do Trabalho Em Bar Múlti O Prigodin Falou Que O Objetivo Não É Tomar Cidade Por Que O Objetivo Pelo Que Ele Falou É Matar A Maior Quantidade Possível De Soldados Ucranianos Então Isso Indica Que As Posições Do Grupo Wagner Estão Bem Fortificadas Eles Conseguiram Se Posicionar De Forma Que Eles Estão Matando E Com Isso Eles Estão Forçando A Homens Para Cobrir As Baixas Sem Que Os Membros Do Grupo Wagner Precisem Sair Das Suas Posições É Por Isso Que O Avanço É Lento Porque Eles Têm Ali Os Seus Postos De Tiro As Suas Fortificações E Vem Inimigo Eles Matam E Vem Mais Inimigo Eles Matam E Vem Mais Inimigo Eles Matam E Eles Ficam Parados Eles Continuam Parados Então O Que Eles Estão Querendo Com Isso É Inclusive Atrapalhar O Andamento Das Operações Ucranianas Em Outras Partes Das Linhas De Contato Entre A Ucrânia E A Rússia Porque De Fato A Ucrânia Está Tendo Que Tirar Homens De Outros Lugares Para Poder Mandar Para Barkmutz Porque Seria Uma Grande Tragédia Seria Uma Perda Imensa Se O Grupo Wagner Conseguir Tomar A Cidade Né E O Que Compõe Ainda Mais O Cenário Cenário Tétrico É o Seguinte Estão Começando Aparecer Fotos Das Trincheiras Ucranianas E A cena É Da Primeira Guerra Mundial Nível Pachendale Está Entendendo Lama 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 Os Soldados Não Estão Com Uniforme E Bota E Botina Coturno Bom O Suficiente Então Já Está Tendo Casos De Infecção De Uma Série De Problemas Médicos No Lado Ucraniano E As Imagens Das Fortificações Dos Bunkers Etc Dos Russos São Bem Diferentes Porque Eles Estão Conseguindo Construir Dormitórios E Fortificações Que Estão Secas Que Estão Continuando Secas Enquanto Os Ucranianos Não Está Tudo Ali Virando Lama Pura Logo Antes Tanto Na Transição Outono Inverno Como Na Transição Inverno Primavera Ali Vira Um Lodaçal Em Lugares Em Que Neva Muito É Lodo Nessas Transições Então Os Ucranianos Estão Nadando No Lodo No Na Lama Na Água Rafael Eu Vi Essas Cenas Cara E Me Remeteram A Um Não sei Se você Já Viu Um Filme Do Charles Chaplin Ele Dentro De Uma Trincheira Na Primeira Guerra Mundial Cara Me Veio A Imagem Que Ele Deita Dentro De Uma Cama Embaixo Simplesmente Ele Tá Mergulhado Todo Mundo Lá Dentro Cara A cena É tipo Isso É A cena É Dantesca É Dantesca O Negócio É Assustador Assustador Como é Que É Tem O A Gente Parece Que é Teoria Da Conspiração Mas Não É O Único Jeito De Você Manter Aquele Soldado Naquela Trincheira Daquele Jeito É Você Meter Permitinho Em Cima Dele Tá É Não Tem Não Tem Não Tem Outro Jeito E E Assim Os Ucranianos Ademais Não Estão Conseguindo Tirar Os Homens Que Eles Levaram Para Kerson Para Ocupação Ali Da Parte Norte Do Rio Dinepr Porque As Ferrovias Que Ligam Kerson Ao Resto Da Ucrânia Em Sua Maioria Estão Danificadas Nesse Momento Então Assim A Rússia Tá Queimando Homens Inimigos Ali Em Barmuth E Os Ucranianos Que Encheram Kerson De Gente De Soldados Não Estão Conseguindo Tirar Esses Soldados De Kerson Para Poder Fortalecer Outros Lados Agora Só Aqui O Rubão Até Tinha Comentado No Sábado Que Essa Seria Uma Live De Recapitulação Tanto A De Ontem Como De O que Ao Longo Do Inverno Que Vai Dar Algumas Opções É Possível Um Acordo De Paz Em Março Abril Essa Altura Ali Março Abril Maio Final Do Inverno Início Da Primavera É Possível Mas Não É Pelo Que Eu Entendo O Que A Rússia Quer É Possível Mas Não É O Que A Rússia Quer O Lavrov Recentemente Falou O Seguinte Ele Falou Que O Povo Ucraniano Não Merece Viver Sob Esses Governantes Neonazistas E Que O Povo Ucraniano Merece Viver Em Irmandade Com Os Eslavos Ele Não Falou Das Pessoas Do Leste Ucraniano Ele Não Falou Dos Russos Na Ucrânia Ele Falou Do Povo Ucraniano Inteiro Então Assim Aquela Tese Que a Gente Sempre Comentou Já Desde Março Abril Porque Entra A Questão Onde Que Os Russos Vão Parar Até Onde Eles Vão O Que Eles Querem A Gente Não Sabe Completamente A Gente Não Sabe Completamente Eu estou Vendo Gente Dizendo Que Eles Abandonaram Kerson Para Sempre Eu Não Eu Não Eu Não Compro Isso Não Eu Não Compro Isso Não Porque Assim Com o Inverno E Conforme As Ofensivas Ucranianas Se Quebrarem Contra As Linhas Russas E O Pessoal Aumentar O Nível De Deserção De Doença Mesmo Porque O Pessoal Está Na Lama Está Na Sujeira Está Na Imundiço As Pessoal Começa A Doente Tem Um Vídeo Dos Caras Comparando A Ração É Porque O Vídeo É Engraçado Porque Os Ucranianos Começam Rindo Achamos Aqui Essa Lavagem De Porco Que Os Russos Comem Não O O O Cara Abre A Marmita Do Russo E Tem Tipo Doce Tem Barra De Proteína Tem Não Sei O Que Tem Pater E tem Isso E tem Aquilo Os caras Calam a boca E ficam Só Dividindo Não Pega Isso Aqui Pega Isso Aqui Pega Isso Aqui Então Assim Eles Não estão Se alimentando Bem Não estão Conseguindo Se alimentar Bem Estão Na imundícita Na sujeira Então Vão Ficar Doente Vão Começar A morrer De Desinteria Vão Começar A morrer De um Monte De Coisa Se Bober Vão Aparecer Novas Doenças Aí Porque Nessas Condições De Conflito Militar É Que Muitas Vezes Pragas Aparecem Aí Se Espalham Vamos Lembrar Da Própria Gripe Espanhola Então Assim E Quando Isso Acontecer Qual Que É A Lógica Duma Operação Militar Quando O inimigo Quebra Né Você Avança O máximo Possível Pra Quando Você Sentar Na Mesa Já Mostrar Pro Cara Não Olha A gente Já Tomou Isso Aqui Tudo E Se A gente Já Tomou Isso Aqui Tudo Você Não Pode Nos Oferecer O A gente Já Tem Então Você Tem Que Oferecer Mais Do Que A gente Já Tem Para A gente Parar Né Então Assim O Quando As linhas Ucranianas Se romperem Ou enfraquecerem Porque Ainda Tem Muito Nego Das Reservas Russas Para Chegar Os Caras Estão Treinando Tranquilões Ainda Os Caras Vão Chegar No Inverno Eles Vão Chegar No Inverno Né Então Assim O Mas Onde Eles Vão Parar Olha Aí A gente Volta Também A Um Outro Tema E Aqui A gente Recordar Esses Temas Para A gente Poder Até No Futuro Verificar Essas Possibilidades No Que Vem No Caso A A A A A Tem Comentado Até Que Não É Tão Provável Porém No Mundo Contemporâneo Existe Malabarismo Jurídico Para Tudo Existe Malabarismo Jurídico Para Tudo Quando A Alemanha Perdeu A Guerra Antes Da Construção De Uma Alemanha Ocidental De Uma Alemanha Oriental Havia Ali A Alemanha Estava Fracionada Na Verdade Em Quatro Regiões Cada Uma Ocupada Por Uma Potência Vitoriosa Então Assim O Victor Orbán Por Exemplo Apareceu Final De Semana Passado Num Jogo Entre A Seleção Da Hungria E Seleção Da Grécia Com Cachecol De Futebol Com Um Mapa Da Grande Hungria Que É Tipo A Hungria Mais Os Territórios Que A Hungria Reivindica Da Ucrânia E Também Da Romênia Mas A Romênia É Uma Outra História Aí É Uma Outra Treta Né O Orbán Já Distribuiu Passaporte Pra Maior Parte Da População Húngara Da Transcarpátia Né Da Zakarpátia Né A Hungria Hungria Poderia Entrar Na Região Não Pra Anexar Mas Para Ajudar A Garantir A Paz E A Oferecer Serviços Públicos E A Restaurar A Luz E Restaurar A Água E Etc Etc Nessa Região E Aí Depois É Só Encher De Imigrante Húngaro Que Aí Tu Monta Um Cenário No Estilo Kosovo Tipo Os Albaneses Fizeram Com Kosovo Ao Longo Das Décadas Mas Tu Monta Um Cenário Assim E Daqui A Dez Vinte Anos Tu Pede Uma Anexação Ou Tu Consegue Uma Anexação Ou Alguma Coisa Do tipo No Caso Polonês Tem Gente Que Suspeita De Alguma Coisa Semelhante Que Poderia Acontecer Porque Já Tem Muito Soldado Polonês Na Ucrânia Parece Que Pela Contabilização Já Feita De Mortes Confirmadas Já Foram Mil E Duzentos Soldados Poloneses Mortos Até Agora Isso É Mais Do Que Um Batalhão Isso É Um Regimento Basicamente É Um Regimento Inteiro De Soldados Poloneses Pois É Então Assim É Sinal de Que Tem Muito Mais Então Assim A gente Não Sabe Ainda A gente Não Consegue Ainda Prever O Futuro Da Ucrânia Para Rússia Não Tem Não Faz Sentido Tanto Uma Anexação De Toda Ucrânia Ao Mesmo Tempo Não Faz Mais Sentido Manter Um Estado Ucraniano Vivo Nenhuma Coisa Faz Sentido Nem A Manutenção De Um Estado Ucraniano Vivo Faz Sentido Então O que Que Faz Sentido Qual Que É O Resultado Final Que Se Vai Alcançar Então Isso Aí São Temas Ainda Que A gente Sempre Debateu Debateu E A gente Vai Continuar Trazendo Conforme A gente Vai Vendo O que Está Acontecendo No campo De Batalha O que Está Acontecendo Politicamente Agora Politicamente A China Que Em um Primeiro Momento Talvez Não Quisesse Tanto Assim Essa Operação Especial Militar Russa Agora Está Cada Vez Mais Conveniente Para Ela A China Também Considera Conveniente Tanto Que Uma Grande Transformação Que Aconteceu E Que Passou Despercebida É Que Assim A Rússia Começa Operação Especial Militar Com Uma Ajuda Leve Da Belários E Só Belários Cedeu Território Para Utilizarem E Permitiu Também O Uso De Bases Etc E Aí Depois Entra O Irã No Jogo Com A Questão Dos Drones E Dos Mísseis Os Mísseis Ainda Não Chegaram A 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 Sabe Sabe Que Estariam Levando Ou Trazendo Porém O que Se Especula É Que A China Está Enviando Começou Finalmente A enviar Também Equipamentos Para Rússia O que As Pessoas Especulam É Que Seriam Coisas Mais Acessórios Capacete Uniforme Colete A Prova De Bala Equipamentos Pode ser Também Então Assim A China Está Se Envolvendo Diretamente Porque Eu Acho Que Agora Para Muitos Países Eu Acho Que Para Beladas Isso Ficou Claro Para Irã Ficou Claro E Para China Parece Que Ficou Claro Também O Seguinte O Destino De Todos Esses Países Agora Está Atrelado Ao Da Rússia Se A Rússia Fracassar Ou Se A Rússia Cair Todos Esses Países Eventualmente Vão Cair Né Então É Por Isso Que A Gente Está Vendo Um Aumento Incremento Do Apoio De Vários Desses Países A Rússia O Irã Por Exemplo Eu Acho Que Agora Está Indo Com Tudo Então Agora O Que A Rússia Pedir Eu Acho Que O Irã Desde Que Não Prejudique A Prontidão Das Forças Armadas Iranianas Eu Acho Que Tudo Que A Rússia Pedir Eu Acho Que Irã Vai Fornecer Né Então Bielaros A Mesma Coisa Bielaros A Mesma Coisa E A China Está Tirando Proveito Para Poder Acelerar A Modernização Das Suas Forças Armadas Enquanto Os próprios Estados Unidos Não Conseguem Dar Atenção A Questão Taiwanesa Por Que Para China Conveniente Que Isso Dure Porque A China Não Está Preparada Para Uma Operação Militar Em Taiwan Nesse Momento Mas Daqui A Um Ano Quem Sabe Esteja Daqui A Dois Anos Então Nesse Momento Para China É Conveniente Que Dure Até O Final Do Ano Que Vem Se Bobear Até Meados De 2024 Talvez Como Eu Comentei Na Última Live A Alemanha Por Exemplo Conseguiu Repor Boa Parte Da Sua Dependência Em Relação A Rússia Vai Ser Muito Prejudicada Nesse Inverno Só Que Se Operação Especial Militar Continuar Até O Final Do Ano Que Vem Aí É Colapso Europeu E Por Que A Rússia Vai Para Antes Então São Todas Questões Que Estão Aí Em Dúvida Que A gente Vai Continuar Comentando E Comentando E Prevendo E Analisando Até Que A Resposta Completas E Plenas O Que Importa É o Seguinte Tudo Que A A da Operação Especial Militar, aqui nesse canal e nos canais parceiros, está se concretizando. E a Rússia ia perder, não perdeu. A Rússia ia ficar só no Dombás, não ficou só no Dombás. Enfim, mais um monte de previsões que fizeram e que estavam erradas, de Putin morto e Putin não sei o quê. Agora o pessoal achava quando a gente dizia que esse recurso era uma estratégia, o pessoal achava que a gente estava, não, estão viajando, não sei o quê. Acho que agora a maior parte do pessoal já entendeu que é a estratégia mesmo, que não compensa. E por que a Ucrânia não pensa da mesma forma? Porque as remessas de dinheiro e armas para a Ucrânia não dependem da quantidade de homens mortos ou homens vivos. Dependem do território, porque é o mapinha que você mostra lá para a OTAN para dizer olha as armas que vocês estão dando, estão funcionando, mandem mais armas e mais dinheiro. É por isso que a Ucrânia depende, precisa de território. Precisa conquistar território e não pode recuar. Porque, pô, se está morrendo, se está caindo 300, 400 por dia só na cidade de Barmut, por que os ucranianos não recuam e se reagrupam em outra linha? Eles não podem. Porque isso abala a confiança dos parceiros ocidentais e faz os públicos, os eleitores dos países ocidentais, pedir o fim das remessas, dizer que é perda de tempo, que estão gastando dinheiro à toa, ou que estão até prejudicando os próprios ucranianos, de que seria melhor a paz imediata. Vamos lembrar aqui que essa semana teve um escândalo com o Boris Johnson, porque o Boris Johnson revelou que os alemães estavam querendo, estavam torcendo para a Rússia acabar, liquidar a Ucrânia em uma semana para poder os alemães ficarem de boa e não ter prejuízo econômico. Mas eu falei isso no primeiro dia, falei, se a guerra acaba em uma semana, todo mundo vai para o plenário da ONU, começa a fazer discursinho, cai na conversa mole dos políticos, vamos fazer Sansão, vamos fazer isso. Não, o que a Rússia está fazendo é o seguinte, está passando merda de gato na fratura exposta e ao mesmo tempo dando antibiótico para o paciente. Eu quero que você sofra, não quero que você morra. Exatamente. O grande problema é o seguinte, a Rússia vai ter que tratar muito bem esse paciente para ele resistir a esse inverno. Porque, além de tudo, nós estamos em um país sem energia, nós temos um processo que talvez dê uma nova remessa de 4, 5 milhões de ucranianos pela Europa que vão sair de um lugar frio, vão para outro lugar frio, mas pelo menos onde tem energia. E a gente não tem a dimensão real da merda que vai ser esse inverno. A gente tem visto ali aquele negócio, aquele permafrost que enlameia, que faz aquilo tudo, faz aquela cena do outro mundo. Mas, o Sorovicinho hoje surpreendeu todo mundo, começou a atacar estruturas ferroviárias, dando mais um giro, dando mais um giro, o cara realmente é um gênio da estratégia, ele está pouco ligando e o Putin deu a chave do poçante para ele. Agora, você entende disso, faz o que tem que ser feito, só segue as diretrizes que eles não falaram para a gente. A gente está tentando aqui captar e temos captado sempre, sim, que todo passo a passo a gente tem acertado. Na análise, vendo, fazendo isso aqui, um debate longo, a gente vai, 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 vai levando e a gente, realmente, os próximos passos a gente tem. Hoje eu posso dizer para vocês, realmente, a guerra, mais um ano, a Europa está em frangalho, está acabada. Agora, eu não sei hoje se o paciente aguenta essa tortura. Vai morrer na mesa de tortura, porque esse inverno vai ser terrível. Por mais praga, por mais mole que seja, se ele mole é o seguinte, quer dizer o seguinte, que, em vez de 15, 20 graus negativos, vai fazer só 10 graus negativos. Então, o que é um peido para quem está todo cagado, gente? O cara está na merda, passou de, chegou na faixa hipotérmica, você só tem o tempo que você vai morrer. Com 20 graus é melhor que você morre rápido. Com 10 graus, com 5 graus negativos, você vai sofrer para caralho para morrer. A situação é terrível, esses caras drogados. É drogado mesmo? Quem olha a situação vê que aquilo ali é droga. O cara está ali drogado e o cara, quando chega naquela situação ali, só que tem uma coisa, o organismo não tem nada a ver. Os valores, os valores do organismo, os parâmetros do organismo são os mesmos. Daqui a pouquinho o cara está super excitado, o cara vai morrer de hipotermia, do mesmo jeito. Ferrado. O organismo bate no seu limite. Tem uma síncola picardia que vai para o saco. Então, gente, realmente, esse é o grande quadro. Carlos, você quer falar mais alguma coisa? Bom, só aí para reforçar o que foi dito. De fato, tudo leva a crer que a Rússia, nesse momento, está... Eles tentaram, no princípio, uma estratégia, afinal, foram levados a essa guerra contra a própria vontade. Tentaram, no princípio, uma estratégia extremamente ofensiva e audaz, um ato de coragem, aquele do Putin, e começar a ofensiva com tão poucos soldados. A gente não pode esquecer que, no princípio, foram 160 mil soldados contra um país que tinha, no total, cerca de 600 mil efetivos. fizeram uma estratégia extremamente ofensiva, crendo que, talvez, conseguissem ali um golpe político. Não foi possível o tal golpe político. Conseguiram ali desviar várias reservas ucranianas para a zona de Kiev, naquela ofensiva sobre Kiev, que foi uma coisa extremamente temerária, mas muito bem feita. realmente aquilo foi surpreendente, tanto assim que muita gente no Ocidente acreditou que os russos iam tentar tomar Kiev com aqueles efetivos que tinham na área, e, bom, essa estratégia ofensiva acabou por fazer com que as forças ucranianas estivessem completamente, digamos assim, dispersas no terreno de forma a que os russos tomassem uma grande fatia do território ucraniano com poucas baixas e estabelecessem a partir daí uma guerra defensiva de forma a começarem a construir as suas reservas e, bom, atacarem com artilharia e desgastarem o exército ucraniano, enfim, surpreenderam toda a gente, o Ocidente foi levado a essa crise econômica, o exército ucraniano foi destruído, já estamos a falar agora de um segundo exército ucraniano e agora vem, se os ucranianos não tiverem juízo, uma ofensiva final que vai ser avassaladora e eu imagino o efeito disso, que isso vai ter na moral ucraniana, pelo seguinte, eu estou convicto de que os russos vão destruir por completo a infraestrutura ucraniana e vão fazer esse ataque massivo se houver um acordo de paz de uma forma que vai, depois de todos esses esforços dos ucranianos, as forças deles vão ser completamente desmoralizadas, porque depois de tantas baixas verem ali o exército russo vindo para cima deles com tudo, isso vai ser algo avassalador, como disse aí na última live com o Anitablian e o Wellington Kalesans, aquele general português, o general Cunha, os ucranianos já fizeram nove mobilizações, já estão aí mobilizando mulheres, enquanto os russos vão numa mobilização parcial, e os russos andaram nesse tempo todo estudando todas as técnicas, toda a forma de lutar dos ucranianos, conhecem agora muito bem quais são as vantagens e as desvantagens do exército ucraniano, enfim, quem estudou história russa sabe bem que o exército russo no princípio é um bocado lento, tem, digamos assim, muitas baixas, nesse caso nem sequer teve tantas baixas como é típico na história russa, mas agora como é típico na história deles, na forma de lutar deles, vem o rolo compressor, e isso vai ser algo que vai ser avassalador, e vamos ver até onde os russos vão avançar, eu acredito que eles não vão avançar sobre todo o território pelo seguinte, porque também a população ucraniana foi de tal forma radicalizada e sofreu uma tal lavagem cerebral que seria problemático para os russos manter o controle sobre todo aquele território, mas pelo menos uma parcela fundamental dele vai ser tomada pela Rússia, de certeza. vamos ver até onde eles vão avançar e qual vai ser o arranjo final. Bom, nisso tudo cabe ao Brasil ganhar juízo, porque eu acho que é uma janela de oportunidade maravilhosa para o Brasil conseguir aí pelo menos estabelecer, digamos assim, uma certa zona de hegemonia na sua área de influência e garantir uma segurança que é necessária para que a gente consiga, né, continuar vivendo em paz nesse mundo onde a paz é uma exceção à regra. Bom, dito isso, eu agora me despeço aí de toda a gente, boa noite a todo o público, muito obrigado e, olha, Rubão, Rafael, é um privilégio estar convosco, volto a agradecer aí pela vossa companhia. Muito obrigado, muito obrigado, eu quero agradecer aqui o Rafael Varela, Eliane Maqui, que ela ainda me pergunta, Eliane Maqui, um abraço, ela me pergunta, a OTAN quebra? Olha, nada será como antes, a OTAN, de repente, volta às suas funções, e são nenhuma, a OTAN não tem uma função tática hoje em toda a Europa, a não ser um apanhado, um grande conglomerado, um grande establishment que vive disso, são famílias inteiras, é muito mais profundo do que vocês pensam, vocês acham que o Senado e o Congresso Brasileiro é feito de ratos, é, agora se você for na Bélgica, você vai ver ratos também, da mesma forma, é da mesma forma, são famílias, são quadrilhas inteiras que estão ali dentro daquele processo, aquilo ali é uma máquina de dinheiro, enquanto eles estiverem mortos dos outros, para comemorar, não tem problema nenhum, um abraço também para o meu amigo Rogério, que está aí, chegou aí na live, e a gente já está acabando aqui, terminando, vou só passar para o Rafael, agradecer a presença de todo mundo, ficar essa hora da manhã com 1.500 pessoas é um orgulho para a gente, é porque a gente está enganando bem, vamos continuar enganando bem, gente, Rafael, bola contigo, e um abraço. Perfeito, Rubão, é isso mesmo, um abraço aí para o Carlos, para você também, Rubão, é o que eu comentei, era basicamente o que tinha para comentar mesmo, a gente continua fazendo essas análises e a gente tem feito sempre uma análise realista, uma visão realista da situação, mas não é a visão isentona, a gente sabe aí os meandros da situação, a gente conhece os interesses brasileiros, que os interesses brasileiros estão aí com os BRICS e por isso, apesar da gente não ser aí russofilo ou sinófilo ou o que quer que seja, a gente sabe que para a vinda de um mundo multipolar em que o Brasil possa assumir o seu lugar de direito numa reordenação aí da estrutura internacional, a gente precisa que a Rússia continue com a Operação Especial Militar até a vitória. De resto, é isso pessoal, até a semana que vem, boa noite para todo mundo. Obrigado, gente, fico por aqui, um abraço para todo mundo, Suzy Blonfield, Caim Achura, Diogo Castilho, um abraço, Diogo, meu amigo, sempre aqui com a gente, sempre lá também no Telegram e ficamos por aqui, amanhã a gente está de volta, amanhã eu estou sozinho aqui, amanhã a gente faz aquele VaptVub, pega o que está acontecendo, coloca no ar e vamos até a semana que vem onde a gente faz mais essa reta aqui, onde a gente tem tido muita sorte, mas também, claro, a gente tem tido competência, a gente não precisa ficar aqui colocando dedos, não, a gente tem feito as análises certas, as leituras certas em cima do mapa que está sendo colocado em cima da mesa e realmente está dando isso.